Olá pessoal, estamos na quarta-feira dia 22 de março de 2023. Ginásio Eduardo de Colinha, mais uma noite de Copas de Cão de Futsal na cidade de Uruarapará ao longo da rodovia Transamazônica. Já já, abrindo uma sequência de três jogos, nós teremos a participação feminina entre Paysandu e Ajax. Vamos ver quem é Paysandu por ali. Ah tá, já encontrei. Paysandu está de azul e preto e o Ajax está todo vermelho, parecendo uma formiga de fogo. Olha só, quem é que está com a bola ali para o time da Ajax, Sérgio Alciete, número 10. Ela não é fácil na brincadeira. E do outro lado do Paysandu, as meninas também levam a sério a modalidade do Futsal. Aqui no controle da técnica está Célio Birro, na captação de imagens conosco Sérgio Andrade. Estamos aqui no conglomerado de comunicação, fazendo a cobertura deste evento que é de responsabilidade da Prefeitura de Uruarapá, sob a administração do Prefeito Gil Sobradão, e gerenciado pela Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo deste município. Os senhores Neilso Araújo e Eliano Milhomen, preparadinhos ali para fazer a bola rolar. A bola vai rolar, tudo indica que é o time do Ajax que vai fazer a mexida da bola. Aqui nós estamos só esperando o trilo da arbitragem. O senhor Neilso Araújo conversando com o técnico do time Paysandu. O senhor Eliano Milhomen, além do canal TV Valduruara pelo YouTube, estamos na Vale Rádio Web, também ao vivo para você, em qualquer lugar do mundo que esteja nos acompanhando. Muito obrigado. O senhor Eliano Milhomen está na linha do lado sul, o senhor Neilso Araújo, aqui da linha do lado norte. A bola vai rolar. Está valendo mais um jogo feminino da Copa Zicão de Futsal. Olha a chance do Paysandu por ali, quase, quase chegando já nesse comecinho de jogo. Você que está conosco na web, você pode comentar, pode curtir, pode participar conosco dessa festa do Futsal Uruaraense. Aqui são 27 equipes na competição. Parece que são bem umas 9 equipes femininas por ali, quando o time do Paysandu tentava chegar lá na frente. O pessoal do Ajax tirou a bola pela esquerda de ataque para o time do Paysandu. Olha só, preparação de bola. O que é isso? Quase conseguiu passar a jogadora número meia dúzia do Paysandu. Voltou aqui para a número 14. Jogadora número 8 fazendo o trabalho de bola por ali. Inversão de um lado para o outro. A bola ficou para o time vermelho do Ajax. Alciete, boa de bola pelo time vermelho. Vai fazendo a condução de bola por ali. Vai se perder na lateral direita do time que ataca para a direção leste. HB Motos, peças, acessórios e serviços no bairro Vila Brasil. A goleira, a goleira do time Ajax já saiu fazendo a mexida de bola por ali. Agora deu o Paysandu na chance por ali. Não teve como agora Ajax pela direita. Vai ficar com a movimentação de bola para a direção oeste. Rapidamente foi cobrado. A bola escapou de Alciete. Ela fez um corrupio com a Maricota por ali. Bola na frente. Jogadora número 20 do Ajax saiu. Com bola e tudo por ali. O senhor Neyusso Araújo entendeu que a bola continua para o time do Ajax. A bola passou à direita do goleiro, da goleira do Paysandu. É a goleira que está com o fardamento número 12. Bola para frente. Atleta número 8 da equipe do Papão. Ficou com a movimentação de bola lá pela direita de ataque. Jogadora meia dúzia. Tentou fazer um chute para frente. A bola ficou para o adversário do Ajax. Alciete passou para a jogadora de número 26. Meia dúzia do Paysandu tentou trabalhar por ali. O senhor Eliano Milhomi está mostrando a bola para a direção leste. Para onde ataca o time azul e preto. Isso aqui é futsal feminino. É Copa Zicão de Futsal. Zicão que foi um narrador de voz e timbre emblemáticos. Bola de goleira para a goleira. Jogadora número 20 pela... Não, não. Número 13. Pela ala esquerda a bola vai ficar para o Siete. Fazer a movimentação de bola pela direita de ataque. Olha só a chance que teve. Atleta número 20 do Ajax. Bateu de esquerda à esquerda. Da goleira do time do Paysandu. Foi a primeira chegada. Mais incidente. Faltando menos de 17 minutos para terminar o primeiro tempo. O Célio Birro está comigo aqui na IA de edição. E também faz a função de comentarista. Boa noite. Seja bem-vindo a falar. Boa noite, Marinaldo Santana. Boa noite a todos que estão acompanhando aí a nossa transmissão esportiva. Através das nossas redes sociais. Aqui no ginásio Eduardo Nicolini na Copa Zicão. E você que estiver conectado aí nas nossas redes sociais. Ou no YouTube TV Vale do Ará. Ou na Web TV Vale do Uruará. Comente com a gente. Coloque seus comentários. Participe da nossa live. Compartilhe a live para que a gente possa passar para mais pessoas. E mais pessoas possam alcançar aí a nossa transmissão. Então gente, boa noite a todos. Estaremos por aqui. Marinaldo na narração. Eu na técnica aqui. E o Paulo Sérgio nas imagens. Por aqui nós estamos com 15 minutos e meio para o final da primeira etapa na regressiva. Sendo marcada e você acompanhando na sua tela. E você sendo informado disso através da Vale Rádio Web. O time do Paysandu vai trabalhando a Maricota por ali. Jogador a meia dúzia. Vai mais ou menos pela direita de ataque. Conseguiu fazer a bola chegar até a atleta número 9. Defensora canhota por ali do time do Ajax. Canhota na posição. Mais uma vez. Coitada da cadeira plástica. Viu? Está apanhando mais do que o Monk para conhecer El Money. Movimentação de bola. Para o time do Paysandu. A bola não quis sair por ali. Vai voltando aqui para a jogadora 14. Trabalhando para a número 8. E a goleira do Ajax ficou com a bola ali com tranquilidade. Time do Ajax construindo uma jogada que estava interessante. Agora é a vez do Paysandu. Lá para a direita a bola se perdeu. Eric Radiadores na Avenida Perimetral Norte 27. Pertinho do Tropical Hotel. Você conhece. Você confia. Esse jogo aí que está com a aparência de humor no sério. As jogadoras estão mesmo se respeitando. Porque elas sabem do potencial de cada equipe. E por vezes e vezes esses times se encontram em vários tipos de campeonatos por aí. Então os times estão se cuidando para não serem surpreendidos de maneira exacerbada. Que nome difícil. Se fosse para escrever uma vez só. Seu letrano já teria perdido pontos. Jogadora número 20 do Ajax. Catou cavaco por ali. Mas não soltou a bola do seu domínio. Centro de Formação de Condutores Alto Escola Uruará. Na Avenida Perimetral Norte 828. Jogadora número 20 da equipe do Ajax vai preparando para a batida. Que perigo foi aquele, hein? A goleira do Paysandu teve que tirar a bola. Sobrou para o 7. O setor de zaga tirou. Se pensar colocando a bola para frente. Agora tinha um pouco de perigo para cima do setor defensivo do time. Paysandu. Agora quem está com a bola é o time do Ajax. No seu setor de defesa a bola quase foi de graça para o pessoal. Ali quando se tem a número 9 da equipe do Papão fazendo a goleira adversária. Executar uma defesa em tanto. Escanteio para o time do Paysandu. Faltando 13 minutos para o final da primeira etapa. Nós estamos com o placar em 0x0. Joias da Terra na rua Bernardo Sayon. Chicó do Ouro. Leozinho e Madruga é a equipe que atende você com a qualidade. Joias da Terra quando se tinha por aqui o time do Ajax fazendo pressão. Jogadora número 14 do Paysandu. Teve que tirar a bola, sério. Exatamente do perigo sem ter a dúvida por ali porque o time adversário estava chegando. Esse é o típico jogo que a gente precocemente poderia falar que estaria com cara de empate. É muito igual, muito pau a pau. O nível de futsal praticado por todo mundo. O Siete vai arrumando a bola por aqui. Olha a chance, olha a chance. Passou a direita da goleira do Paysandu. Essa bola vai ficar lá na trave do lado leste. Goleira número 12 da equipe do Paysandu fazendo a reposição de jogada. Você está conosco neste conglomerado de comunicação. Este evento aqui é organizado pela Prefeitura de Uruará e gerenciado pela Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo deste município. Serealista Baezo fica na rua Ana Maria de Jesus, bem em frente à TV Vale do Uruará. Falta boa para ser cobrado para o time do Paysandu com a jogadora número 9. Faltando 11 minutos e meio para o final da primeira etapa. Placar de 0 a 0 jogadora número 9. Na posição como se fosse um tiro livre, mas tem duas jogadoras na barreira. A batida foi por ali. Explodiu no corpo da jogadora número 20 do Ajax. Mais uma vez o Paysandu pela direita tem movimentação de bola. Jogadora meia dúzia aqui do setor de defesa. Ela é habilidosa. Mais uma vez recebe a bola. Vai trabalhar mais para a direita? Não. Preferiu trabalhar. Foi para a esquerda. Uma bola mais enfiada. Jogadora número 9 do Paysandu. Fez a briga por ali e a torcida do Ajax está exatamente. Logo depois do Sérgio Andrade. Ali o pessoal de balões vermelhos fazendo aquela festa toda. Quando se tem uma finalização da jogadora de número 6 do Paysandu. A bola passou rasteira à esquerda. À esquerda da goleira do Ajax. Cadê os gols nessa partida? Bola com o Alciete. Número 10. Trabalhou para a direita. Chegou a jogadora 14 do setor de zaga do Paysandu. Livrou a equipe preta e azul. Viu uma situação aqui toda complicada. Laboratório central de Uruara. Na rua Bernardo saiu o número 7 da Alfa. Empreendimento do doutor Adalberto Machado. Como se tem o time do Ajax com a jogadora número 20 pela direita. Vai para ali. Olha só se a atleta número 14 do Paysandu não ficasse esperta. Poderia ter até feito gol contra a placar de 0 a 0. É o evento de responsabilidade da Prefeitura de Uruara sob a administração do prefeito Gilson Brandão. É a Copa de Futebol aqui no ginásio Eduardo de Golene. A gerência do evento é da Seu Kitor. Goleira do Paysandu colocando a bola para frente. O setor de zaga do Ajax. Tirou a bola por ali em meio de campo. O Paysandu recebeu a bola pela esquerda. Tentativa de toque de calcanhar. A bola não conseguiu fluir por ali. A jogadora do Ajax foi para o chão. A arbitragem viu com normalidade. Conturra a sua contabilidade. Informa que o período que começou em 15 de março e vai até 31 de maio. É de obrigação para apresentação do imposto de renda de pessoa física. Faça isso sem ter dor de cabeça. Procure a equipe Contur. A sua contabilidade. O empreendimento de Mauro Santos Lima. Ao siete. Ao siete. Para o time da Ajax. Mas foi ali na ala esquerda e trabalhou sério naquela função também. O que é isso rapaz? As mulheres estão sapateando em cima de la pelota. É a melhorada do futsal. É boa na habilidade. Jogadora número 9 do time do Paysandu. Olha só a bolada. A bola saiu para ali. Bola para a direção oeste. Tropical Hotel. Na Avenida Pelo Metral Norte. De frente o calçadão. Para a urbe. Conforto e qualidade. A Selocane. O Ajax estava construindo a sua jogada. Mas novamente pela ala direita. Está com o time do Paysandu. A jogadora se preparou por ali. Jogou no pé da adversária. Número 1. Número 8. Teve aquele chutão do time do Ajax. Mais um. Mais ambos para fora. Olha só. A jogadora do time do Paysandu. Recebeu uma bola que poderia ser melhor aproveitada por ali. Mas não foi o que aconteceu. A Ossietti fazendo a tabela. Foi forte demais. Ela não conseguiu chegar a tempo. Digital Produções do DJ Jogos. Ele é DJ cinegrafista, editor. E pai do cachorro safadão. Tem falta marcada para o time do Paysandu lá pela direita de ataque. Nós estamos com 13 minutos chegando aqui do tempo corrido na progressiva. Ginásio Eduardo de Colinha. Copa Zicão de Futsal. Jogadora número 9 mais ou menos pela direita de ataque para o time do Paysandu para a direção leste. Bateu. O que é isso? Goleira. E jogadora do Drogic da Ajax salvar a pátria por ali. Atenção. O que é que acontece? Senhor Eliano Milhomi saiu com o cartão vermelho na mão. Agora guardou o cartão vermelho. Mas vai segurar o cartão amarelo. O que é que está acontecendo? Tem falta para o time do Ajax. E a jogadora 14 do Paysandu perguntou para o senhor Eliano Milhomi. Se ela é que estaria levando o cartão amarelo. E ele confiou. O gol? Sim. Dizendo. O que seria? Está confirmando lá para a mesa. Controle. Punho esquerdo fechado. Quatro dedos mostrados pela mão direita. Falta para o time do Ajax pela direita de ataque para a direção oeste. Número 13 na bola. Bateu ao Siete. Olha a chance. A goleira do Paysandu merece os parabéns nesse lance. Pela direita. A bola que era para o Paysandu. Virou para o Ajax. Em duas tentativas da Atlanta número 20. E eu quero saber como é que fica a brincadeira. 14 minutos e meio. E tem o que? Pedido de tempo técnico. É o que está sendo indicado por ali. No Youtube se inscreva no canal Papo Legal com Marinaldo. Siga a página Papo Legal com Marinaldo no Facebook. A nossa chave fixa é marinaldoreporter.com. E o WhatsApp é 93991-919190011. Copa Zicão de Futeçal. Iniciativa da Prefeitura de Uruará. Através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Uma homenagem ao narrador de voz emblemática e timbre carismático. Se foi deixando muitas saudades a Uruará e região. Copa Zicão de Futeçal. Um show de bola no ginásio Eduardo Nicolini. Governo, nossa terra, nosso futuro. Administração, Prefeito e Gil Sobradão. Aqui você está na Copa Zicão de Futeçal. Através da Vale Rádio Web, Web TV Vale do Uruará. Recortes do Papo Legal com Marinaldo. E reprises do Canal 11 Local, Prefixo Band em Uruará, Pará. Amazônia Publicidade. O sistema das caixinhas posicionadas em postes pelo centro da cidade de Uruará. Amazônia Publicidade que todos os dias a partir das 11h30 da manhã tem o horário noticioso. Amazônia Publicidades. Anuncie e seja visto. Eric Radiadores. Lavagem e conserto de radiadores em geral na Avenida Perimetral Norte, número 27, próximo ao Tropical Hotel. 93 991 45 10 89 992 15 8 3 44. Eric Radiadores. Você conhece. Você confia. É isso aí pessoal. Vamos voltar aqui com o nosso futebol no ginásio Eduardo Picolini Copa Zicão de Futeçal. Segundo tempo para Paysandu. E a Jax é a participação feminina dentro da competição. Essa competição que é organizada pela Prefeitura de Uruará através da gestão de Gil Sobredão. E gerenciada pela Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo neste município. O jogo é de 0 a 0. Já já a bola vai rolar. Agora o time do Paysandu vai atacar para o lado oeste. O Paysandu que tem o seu fardamento azul e preto. O Ajax todo de vermelho. E o 0 não saiu do placar durante o primeiro tempo. Vamos começar já já a etapa conclusiva. O senhor Eliano Meio Homem já posicionado de um por ali. Já vai liberar a bola para o centro da quadra. Quem vai fazer a mexida de bola é o time do Paysandu. Valendo o segundo tempo. Ala direita do time do Paysandu fazer a movimentação. Colocando a bola para a frente. A bola não saiu por ali. Saiu sim. O senhor Beuilso estava pertinho. Está marcando a bola para ser movimentada para a direção leste. Jogadora número 2 do time do Ajax. Estreando na partida dentro desta etapa conclusiva. Nós estamos aqui em nome de Eric Radiadores da Avenida Perimetral Norte, número 27. Pertinho do Tropical Hotel. Eric Radiadores, você conhece, você confia. Bola para a frente. O setor de zaga do time do Ajax. Você colocou a bola para fora. Começou de jogo. Será, Sérgio Beuilso, que nessa etapa número 2 a bola irá para a rede? Porque na etapa número 1, 0x0 ficou. Marinaldo, gente, dando boa noite mais uma vez aqui para quem está ligado nas nossas lives. É verdade, Marinaldo. O jogo está bem truncado. Os dois times se estudam bastante. Nós temos boas jogadoras aí para poder fazer essa disputa. Principalmente a Alciete aí, que ela tem o título de melhor jogadora de Uruará. No último concurso aí, ela ganhou como melhor jogadora de Uruará. Então, ela é, digamos assim, a jogadora que é mais famosa do momento aí, né? Mas, por enquanto, 0x0. O jogo bastante disputado. Porém, vamos aguardar aí quem pode levar esse resultado para casa. E queremos explicar aqui, Marinaldo, também sobre uma situação que aconteceu agora há pouco. Nós tivemos um probleminha aqui com as nossas imagens. Houve travamentos aqui, mas não é de internet, viu? Nós temos aqui a melhor internet da região, que é a Interligue. Que é a internet exclusiva para o nosso trabalho aqui. A internet 100%, viu? Esse travamento aqui foi um problema interno aqui de programa, viu? Só para poder o pessoal entender. Faltando 17 minutos e meio para o final da segunda etapa. Agora teve uma bola na rede aqui, mas numa situação que não era válida. O senhor Eliano Milhomem verificou por ali. Então, continua em 0x0 o jogo. Sérgio Birro está aqui na técnica, fazendo comentários também. A cinegrafia está a cargo de Sérgio Andrade. Tem chuva por aqui, discretamente, mas tem. Nós estamos no ginásio Eduardo de Colimbo, na cidade de Uruará, que é Copa Zicão. Olha só o lance bonito ali para a jogadora do Paysandu. Essa bola passou à esquerda da goleira do Ajax. Você que está conosco, nosso muito obrigado. O que é que tem por ali? Está valendo o lance. Olha, a jogadora do Ajax recebeu lá na frente, mas não conseguiu concluir como gostaria. Lá é a goleira do time do Paysandu, que vai fazer a movimentação de bola para a direção oeste. De goleira para goleira, a bola passou direto. A goleira do Paysandu vai fazer a movimentação de bola. Lá pela direita tem Alciete para o time do Ajax, sentou receber por ali. A bola bateu em quem? Bateu na jogadora de vermelho do Ajax. Então é bola para o time de azul e preto do Paysandu. Placar de 0 a 0. Já é hora. Já é hora de sair gol dessa brincadeira por aqui, viu gente? Já é hora de sair gol por aqui. Isso aqui nós estamos ansiosos por ver bola na rede. Quando se teve mais uma chance do time do Ajax. Parece que aquela trave do lado leste é uma trave difícil de sair gol. Porque no primeiro tempo o Paysandu errou o gol lá e agora o Ajax também. Ô Marinaldo, na realidade se tivesse ajustado o pé um pouquinho só, né? Só um pouquinho, ela conseguiria levar o primeiro resultado, fazer o primeiro gol. Mas não conseguiu. A bola bateu na lateral do pé e foi para fora. E a gente viu alguns minutos que o time do Ajax, com a goleira, com a jogadora ali, do seu fardamento vermelho, frente a frente, frente a frente, bateu. Bateu a bola e ela subiu o que parecia um daqueles foguetes de Elon Musk. Centro de Formação de Condutores, Autoescola Uruará, na Avenida Perimetral Norte, 828. Lá é mais simples, mais rápido. Essa eficiência toda você vai encontrar no Centro de Formação de Condutores, Autoescola Uruará. A goleira do Paysandu vai colocando a bola para viajar. É, eu estou dizendo uma coisa, viu? A torcida, a torcida vai perder a paciência, gente. A torcida vai perder a paciência. Um placar de 0 a 0. Tem hora que eu fico em dúvida. Será que saiu o gol e nós o narramos? Porque não é possível que um jogo de uma qualidade feminina dessa aí que nós conhecemos não sair gol. Já se foi o primeiro tempo. Nós já estamos aí com 14 minutos para encerrar o segundo tempo e nada de bola na rede. Eu vou, faz até um sinal aí quando for possível, Célio, para o Sérgio Andrade. Verificar lá no placar eletrônico se realmente a gente estaria com 0 a 0, porque eu chego a ficar em dúvida. Serialista Baesso na rua Ana Maria de Jesus em frente à TV Vale do Uruará. É o beneficiamento. Você vai encontrar arroz com muita qualidade. E tudo que se tem numa serialista de qualidade é Serialista Baesso. O time do Ajax fazendo movimentação de bola pela direita. Por ali a jogadora queria falta. A arbitragem não viu nada disso. O setor de zaga do Paissandu fazendo trabalho. Eu vou te falar uma coisa. O Paissandu não está normal dentro de quadra, viu? A gente conhece o potencial desse time. E tem alguma coisa aí que está abalando no emocional. Sérgio Birro, e o gol? Que não seja carro. E o gol, Marinaldo. E o gol está passando em outros lugares. Aqui não saiu gol ainda. Não tivemos gol. É o resultado 0 a 0. Já estamos aqui num bom avançado do tempo. Ainda tem muito jogo. Porém, nada sai aqui. Fica ali no meio de campo. A bola... As goleiras... Opa! Agora sim! O rapaz que defesa foi aquela da goleira do Paissandu. Eu ia acabar dizendo, Marinaldo, que as goleiras não estavam trabalhando. E nesse momento que eu ia falar, a goleira faz uma defesa ali espetacular. Por ali tem escanteio para o time do Ajax. Você está conosco. Nós estamos através da Vale Rádio M. E estamos também pelo YouTube. Marinaldo, estamos pela Vale Rádio Web. Web TV Vale do Uruará. E também pelo YouTube TV Vale do Uruará. Olha a bola. Achei que a bola estava dentro do gol. Eu dei uma olhada para baixo aqui. Quando olhei a bola dentro do gol, parece que eu queria ter gol, Marinaldo. Pois é, nós estamos nas nossas redes sociais. Web TV Vale do Uruará. Pelo Facebook. TV Vale do Uruará. No YouTube. E na rádio e na internet. Vale Rádio Web. Você também pode acompanhar pela Vale Rádio Web.com. É o nosso site. Onde você também pode ver a TV Vale do Uruará. Canal 11. Nesse site, Marinaldo. Tempo técnico é tempo da nossa ilha de edição. Alan Gás e Água. Contatos 93 984 23 3669 991 91 de novo 5775 Rua Floriano Peixoto, bairro Aeroporto Uruará Pará. Cerealista Baeço, compra e venda de cereais e também beneficiamento. Contato 93 991 18 3666 Rua Ana Maria de Jesus, Vila Brasil, Uruará Pará. Contur, a sua contabilidade, avisa que o prazo de 15 de março até 31 de maio é o período para apresentação do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Contur, um empreendimento de Mauro Santos Lima. HB Motos, peças, acessórios e serviços. Contatos 93 99201 8561 991 53 4239, bairro Vila Brasil. O jogo vai continuar aqui no ginásio. Eduardo Nicolini, Copa Zicão de Futsal, organizado pela Prefeitura de Uruará, na gestão do prefeito Gilson Brandão. A gerência do evento é da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo deste município. Bola saiu pela linha de fundo para a goleira do time do Ajax. Já vai colocando a bola para a frente ali. Como é que nós estamos de tempo aí? Nove minutos e meio para o final do jogo, 0 a 0. Mas lá no começo do primeiro tempo eu comentei que isso aqui era jogo com cara de empate pela igualdade que os times têm nos seus potenciais. É verdade, Marinaldo, você estava certo em relação a isso. Existe uma igualdade muito grande aqui. As atletas todas são de qualidade. É o futebol. A gente vê que a pessoa tem aquela situação, ah, o futebol feminino é simples, não é não. Pode prestar atenção aqui que tem muito marmões que não dá conta de jogar com suas meninas não. Oi! A goleira do Paissadu coloca na bola para a frente o setor de zaga do time do Ajax. Vou te falar uma coisa. A goleira do Paissadu, se tiver premiação monetária no final do jogo, pode pagar para ela porque ela está fazendo coisas incríveis. Que defesa, Marinaldo. Essa goleira aí está de parabéns. Ela acabou de fazer uma defesa agora. Ela fez uma defesa anteriormente ali. Essa goleira está fazendo aí a situação do empate no momento. Oito minutos e meio para o final do jogo. Zero a zero. Paissadu de preto e azul. Ajax todo de vermelho. Paissadu atacando para a direção que o sol se põe. Ajax atacando para a direção que o sol nasce. Hoje estamos aqui no nosso posicionamento geográfico na cidade de Uruarai. A jogadora número 20, Cidinha, do time do Ajax, tentou fazer o seu lance por ali. Não, Cidinha, é número 13, né, rapaz? É o número 20. É uma guerreira que eu não consigo ver o nome dela porque os cabelos cobrem ali. Cidinha, número 13. A jogadora número 20. Absoluta por ali. Proteção. O que é que tem? Senhor Gaiú Saraújo. Senhor Gaiú Saraújo. Estava marcando alguma situação aqui. A movimentação de bola para o time do Paisson dos Setores. E defesa dos dois times trabalhando de maneira sensacional. Saiu a goleira por lá e a jogadora do Ajax lá pela ponta direita. Não conseguiu chegar na bola como gostaria. Daqui a pouco nos veteranos nós temos o time da saúde e o Nidos Azul. Uma bola saiu aqui de quadra das quatro linhas. Bola para o time do Paissandu que vai fazendo a sua mexida por ali. Setor de Zaga Cidinha para o time do Ajax. O que é que aconteceu por ali? Senhor Gaiú Saraújo. Marcando alguma coisa. Alan, gás e água. Próximo. A creche janelinha do saber. É fácil demais de encontrar Alan, gás e água. Lá ele tem o aspecto visual de uma botija de gás, mas de um tamanho gigante. Então fica fácil demais. Para quem está indo ali no rumo do aeroporto velho. Quando se tem o time do Ajax. Jogadora número oito tentando por ali. Setor de Zaga no Paissandu. Tirou mais uma bola perigosa. Pela direita de ataque. Olha a Cidinha. Pestou por ali. A bola voltou para a Cidinha. Ela vai trabalhar com a sua companheira de número oito. Atenção. Essa mulher número vinte faz um pivô sensacional por ali. O que é isso? É como se o Ajax tivesse uma jogadora mais em quadra com essa número vinte. Ela é guerreira demais. Jota Farma da Avenida Central. Empreendimento do JJ. Gente fina. Companheiro aí das mídias MSF. Companheiro do canal Papo Legal com o Marinaldo. Quando se tem por ali. Mais uma saída fantástica na goleira do time do Paissandu. Rapaz, eu vou lhe falar uma coisa. Jogo feminino de qualidade. Isso é Copa 2 de futsal. E você está conosco. O time do Ajax mais uma vez começou a crescer igual. Fez lá no final do primeiro tempo para cima do Paissandu. Preparação. Bateu a direita da goleira do Paissandu. Foi a jogadora do Ajax pela esquerda de ataque. Tempo técnico. Oferecimento de Laboratório Central. Jura na rua Bernardo. Saiu no número 70 alfa. Empreendimento do doutor Adalberto Machado. Aqui você está na Copa Zicão de Futeçal através da Vale Rádio Web, Web TV Vale do Uruará, recortes do Papo Legal com o Marinaldo e reprises do Canal 11 Local, prefixo Band, em Uruará, Pará. Serialista Baesso compra e venda de cereais e também beneficiamento. Contato 939911836666, rua Ana Maria de Jesus, Vila Brasil, Uruará, Pará. Contur, a sua contabilidade, avisa que o prazo de 15 de março até 31 de maio é o período para a apresentação do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Contur, um empreendimento de Mauro Santos Lima. Faltando quatro minutos para o final do jogo na contagem regressiva. Olha, o Ajax chegando e mais uma vez a incrível goleira do Paysandu com seu fardamento número 12. Fazendo mais uma defesa sensacional. Atenção, rapaz, a goleira do Paysandu ficou com aquela bola que foi batida ali, cruzada como se fosse um pequeno escanteio. Atleta número 8 colocando a bola ali para a direita. A bola saiu lá para o setor esquerdo do time do Paysandu. E agora, sobrou, olha a chance, olha a chance, olha a chance perdida pela jogadora número 8 da equipe do Paysandu. Saiu a bola por ali, Ajax com seu fardamento número 12 para fazer a sua movimentação. A chance, adivinha quem defendeu? A goleira do Paysandu de novo, incrível goleira na quadra. Setor de defesa trabalhando a bola para a direita, jogadora número 8. Ela está devendo para a torcida, já teve chance de balançar a rede, não fez. Sobrou a bola agora para o número 8 do time do Ajax, vai para Parano, para a direita, olha a batida. E a goleira do Paysandu defendeu para esse campeão mais uma vez. Incrível! Menos de 3 minutos, menos de 3 minutos. Tem jogadora do Ajax lá pela direita de ataque, sai de meio, sentindo? É isso aí Marinaldo, a goleira do Paysandu está defendendo demais. Isso significa que o Ajax está jogando bastante. O Paysandu não está conseguindo chegar muito no ataque para a goleira do Ajax. E lá, a goleira do Paysandu está defendendo bastante. Significa que pode acontecer aí situações, mas falta bem pouquinho, viu? Para o tempo de regressivo aqui, faltam 2 minutos. Com a contagem da mesa, falta pouco. Mas no futsal, pouca coisa é muita se for para sair gol. Escanteio lá pela direita de ataque para o time do Ajax, que ataca para a direção leste. Mais uma vez a bola quase saiu por ali, setor de zaga do Paysandu. Olha só, meu amigo jogador, número 9 do Paysandu. Ela até se arriscou um pouco ali naquela ala esquerda. Eita Marinaldo, se eu for jogar com essa moça bem aí, eu passo batido rodado para lá e ela sai com a bola de boa. Rapaz, que jogada de habilidade, que habilidade essa jogadora do Paysandu tem, viu? Eu vou te falar uma coisa, viu? Pessoal do Ajax, pessoal do Ajax vai dar trabalho nessa competição. Ajax está com camisas, calções e shorts tudo vermelhinho. A batida foi por ali da jogadora número 20 do Ajax. Se explodiu nos corpos de jogadoras número 8 e 9. O que é isso, rapaz? A bola passou, a bola passou em frente à goleira da equipe do Paysandu. Por aqui saiu bola pela linha de fundo, escanteio para o time do Paysandu na regressiva. Um minuto para encerrar o tempo. Daí a gente vai ficar aqui, então, com a parte de acréscimos da mesa organizadora. Atenção, bola na trave direita da goleira do Ajax. Jogadora número 7 do Paysandu fez ali a bola fazer essa emoção. Atleta número 9 do Paysandu fazendo um trabalho com o seu coque todo invocado. Inversão de bola para a direita. Esse é o time do Paysandu. Seguindo para o time do Ajax. Camisa número 13. Vai trabalhando o pé direito. Ela vai carregando a bola para a esquerda como se batesse de esquerda, mas ela bate de direita de efeito. Atleta número 20 e sobrou a bola para o Paysandu. Tem falta, tem falta para a cartão em cima da jogadora meia dúzia do Paysandu. Quem é do Ajax que vai receber o prêmio? É, Mariel. É atleta número 12. Mariel. Mariel. Mariel, ela tem experiência. Ela sabia que ia levar o cartão amarelo, mas como ela viu que se ela não fizesse isso, o Rio é perigo, ela resolveu levar aquele cartãozinho. Experiência aí é muito grande, viu? Passando 30 segundos depois do tempo regulamentar por aqui, já estamos por conta da mesa organizadora. Ainda vara 20 minutos e 30 segundos. Bola movimentada por ali. A jogadora número 8 da equipe do Paysandu, ela joga muito mais do que isso aí. O aspecto emocional que a gente sabe que acontece dentro da modalidade do futsal quando se tem lá mais uma intervenção interessante. Já vai rolar a bola novamente aqui ao Siete de cabeça. O Siete agora está de zagueira com a sua camisa número 10 para o time do Ajax. Olha a possibilidade aí para a jogadora número 7 da equipe do Paysandu. O setor de zaga do Ajax tirou por aqui. Nós vamos ficar de olho no tempo. Nós já estamos chegando a 21 minutos e meio. Cidinha colocando a bola para frente. Ninguém calcou o palhão daquela jogada ali pela ponta direita. Oferecimento da Digital Produções e Empreendimento de Jonathan Ribeiro. É a zaga. Faltando aí meio minuto para o minuto 22. Pois é, o tempo regressivo já acabou. Agora estamos na pontuação da mesa, né? O tempo da mesa. A cada parada ali a mesa para, né? Então vamos ver. Olha só. O Siete mais uma vez tentando. Mas o Ajax, Marinaldo, dentro dos dois times, quando chegou no final do jogo, começou a se definir aí que o Ajax está jogando mais. Eu vou te falar uma coisa. A jogadora número 6, a dúzia da equipe do Paysandu, ela tem trabalhado muito bem no setor defensivo. Tem evitado ali da bola chegar de maneira muito aguda. Essa é a cidinha para o time do Ajax colocando a bola para frente. Atenção, olha o Paysandu sonhando, mas tem o Siete por ali para o time do Ajax. Agora o atleta de número 20, rodou. Foi para o chão, a goleira saiu por ali. Tem intervenção da arbitragem. Vamos ver o que está sendo marcado. Em cima de dois, de 22 minutos e 30 segundos. A gente está com a informação do comunicador Carlos Silva. Ele está fazendo a comunicação local aqui dentro do ginásio Eduardo Colini. De que agora nós temos menos de um minuto para o final do jogo. Jogadora número 20 da equipe do Ajax vai para a cobrança. Tudo autorizadinho em cima do minuto 23 pelo tempo corrido aqui do meu cronômetro. Do nosso tempo aqui é para a gente se posicionar na transmissão da internet. Mas o tempo da mesa lá é o que está sendo organizado por lá. Sérgio Andrade, buscando as imagens por ali. Duas tentativas do time do Ajax. Agora é a vez do Paysandu com a jogadora número 8. Voltou a bola de uma lateral para outra. Esse é o time do Paysandu de azul e preto. Vai conseguindo construir uma jogada. Recuperação da equipe do Ajax. É o Ciente. Errou! Cara a cara esse gol! Agora nós já estamos faltando 20 segundos para o minuto 24. Você acompanhou conosco os 20 minutos da regressiva. Quando se tem final de jogo em 0 a 0. Que jogão de futsal feminino é esse! Daqui a pouquinho a gente terá na categoria veterana. O time da Sauru enfrentando Unidos Azul. Continue conosco nesta web audiência. J Farma Contato 939-1989-2287 na Avenida Central Uruarapará. Encapes, adesivos e películas na Avenida Goiás. Empreendimento de Dinho e Leandro. Defrute o mercado municipal de Uruarapará. Na cidade de Uruarapará, uma das boas opções para sua hospedagem é no Tropical Hotel na Avenida Perimetral Norte, número 33, em frente ao calçadão para a urbe do centro da cidade. Tropical Hotel, conforto e qualidade a seu alcance. Estúdio Betânia Santos, maquiador e designer de unhas. Betânia Santos tem formação internacional pela Criolan na área de maquiagem e é especialista em alongamentos de unhas em acrigel, fibra de vidro e acril fixo. Contato 939-918-6733, Avenida Pedro Álvares Cabral, defonte a Junta de Serviço Militar. Olá pessoal, voltando para dentro da nossa jornada esportiva. De três jogos a gente vai para o jogo número dois. Agora, o time da saúde com fardamento 66% branco e meias azuis vai enfrentar um time todo azul, que é o Nidos, o Nidos Azul. Categoria veterana dentro da Copa Zicão de Futebol aqui no ginásio Eduardo de Coline. Evento organizado pela Prefeitura Municipal de Uruarapará e gerenciado pela Secretaria de Esporte, Lazer, Coutinho e Turismo. Quem está prefeito na cidade de Uruarapará é o Sr. Gilson Brandão. Por aqui a nossa equipe está com o Célio Birro na técnica, fazendo comentários também. Sérgio Andrade na captação de imagens. Tropical Hotel, na Avenida Perimetral Norte, número 33, de fronte ao Caçadão para a Uruarapá. Conforto e qualidade a seu alcance. Contura sua contabilidade que informa que desde o dia 15 de março até o 31 de maio é o período de apresentação do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. E 23, utilize o trabalho da equipe Contu e não tenha dor de cabeça neste quesito. Por aqui os senhores Neyusso Araújo e Marcelo Xavier já estão a postos ali para fazer o registro desse jogo através dos trilhos da arbitragem. O time da Saúde, com seu fardamento branco, vai atacar para a direção leste. Tudo de azul para a direção leste. Vai atacar a equipe de Unidos Azul. Jogo de veterano. Por aqui na Copa Zicão de Futebol. No total, nós temos 27 equipes fazendo o numerário de equipes. Tudo preparadinho por ali. A bola vai rolar aqui dentro da Copa Zicão. Mais um jogo de veteranos. O senhor Neyusso Araújo vai para a autorização e o time da Saúde fez a sua mexida. A Berval trabalhou pela ala direita. Nós estamos com uma situação aqui, rapaz. O pessoal aqui da Saúde estava tentando pressionar para cima de Unidos Azul, jogador número 3 da Saúde no chão. Lá na ala esquerda, mais um jogador também do time Unidos Azul. Nós estamos com meio minuto de bola rolando neste jogo da categoria veterana. A Berval, canhoteiro, camisa número 10. O time da Saúde que ataca para o lado leste. A Berval vai chegar por ali para poder fazer essa movimentação. A Berval, canhoteiro, vai para a batida. Arrombou para Joelito. A bola foi colocada um pouco mais à frente. Já saiu das quatro linhas. Bola favorável ao time que ataca para a direção onde o sol nasce. Inversão de bola de um lado para o outro ali. A Berval, número 10, vai fazendo o seu trabalho. Voltando a bola um pouco mais até Joelito. Tem o fardamento número 8 para o time da Saúde. O pessoal de Unidos Azul chegou por ali. A Berval está dizendo para os companheiros jogarem a bola nele. Sem medo que ele garante a parada. Unidos Azul tentando construir a bola. Ela vai ficar com o Eberval agora que está aqui na função de ala esquerda. A chance! Bruno Trois fazendo uma defesa interessante para o time da Saúde. Do outro lado tem Jefferson Vieira. Interessante, né? Jefferson Vieira está jogando para o time de Unidos Azul. É, rapaz, de goleiro nós estamos bem servidos no jogo de hoje. Será que a gente estaria com jeito de aparecer um novo empate por aqui? Nós estamos com dois minutos cravados na progressiva. Eberval pela direita com a camisa número 10 do fardamento branco do time da Saúde. Fazendo movimentação, ela já ficou ali no atleta número 10 de Unidos Azul. Ginásio Eduardo Nicolini com a posição de futsal. Bola para frente. A bola passou à direita do goleiro, Jefferson Vieira. Tem o que? Movimentação na ala direita para o time de Unidos Azul. Unidos Azul. Olha a chance. Bruno Trois fez a defesa, cedeu o espanteio para o time. Unidos Azul. Celino para a bola. A chance quase saiu. Gol de Unidos Azul. Jogador número 11 colocou o Eberval ali no piso. O senhor Neuço Araújo marcou a falta simplesmente. E aí tem movimentação para o Eberval, número 10, para o time da Saúde. Joelito para a Eberval. Eberval já vai olhando com quem poderia jogar. A possibilidade é a que com o Bruno Trois. Ele aparece como goleiro linha colocando a bola para frente. A bola passou lá pelo goleiro Jefferson Vieira da sua trave do lado leste. Sem perigo. Uma bola que não teve aqui o devido controle. Jota Farma na Avenida Central. Empreendimento que está sempre conosco através das nossas mídias sociais. Aquela bola passou agora à esquerda do goleiro Jefferson Vieira. Lembrando que o jogo feminino de Paysandu e Ajax terminou em 0 a 0. A mulherada não conseguiu fazer gols. Chances houve. A bola saiu por aqui. Quem aqui está com a bola é o time da Saúde na sua ala esquerda com o jogador número 8. A bola na verdade ficou para o atleta número 5 de Unidos Azul. Quando Jefferson Vieira fez um teste aqui na direção oeste. Mas a bola passou superior sem causar nenhum perigo. Joelito na frente colocando para a Eberval. Arruma o goleiro. Saiu a chance. A torcida da Saúde vibrou com esta quase possibilidade. E aí, rapaz, esses caras que entendem das regras do futsal. O goleiro joga a bola lá manualmente. E aí, quando ela entra no gol sem tocar em ninguém, não vale o gol. Mas dá uma dúvida. Olha só a possibilidade da Eberval lá na direita para o time da Saúde. O que foi? Sentiu alguma coisa ali na canela direita. Eberval, inclusive, caiu no chão ali, viu? Deve estar doendo demais ali. A questão perto do Mocotó direito para o time da Saúde. O senhor Neu Saraújo está querendo saber com ele aí. Juntamente com o goleiro do time Saúde, que é o Bruno Trois. Levantou a Eberval por ali com a sua camisa número 10. A movimentação de bola é para o time Unidos Azul, com o seu jogador número 10. Salino está doido para dar um chutão por ali. A bola ficou com o atleta número 3. Ele é farinha, mão de bola. Mas que coisa é essa? Eu vou parar de elogiar o jogador. Eu vou parar de elogiar o jogador. Elogia o farinha, ele jogou a bola para fora. Mas isso acontece em muitos lugares do planeta Terra. Serialista Baíso da Rua Ana Maria de Jesus, bem pertinho da Band. Você vai encontrar uma gama de produtos no Serialista Baíso. Isso foi o que houve ali com o jogador número 7. A bola deu uma mordida nele e ele tem o fardamento branco. Isso deu bola para o time todo azul de Unidos. A tentativa era boa para que o atleta número 7 do time Saúde tentava colocar para frente. Se perdeu a bola pela linha de fundo, sem perigo. Bola para o atleta número 11. Ele está tentando se acertar com o goleiro Jefferson Vieira. A tentativa foi boa para o time branco, mas aí já tem jogadores da equipe azul de Unidos. Bola que fica aqui pela direita para a mexida do atleta número 5. Céline jogou para o número 11. Ele não dominou a bola e falou que gosta de jogar baralho. Ali tem o Farinha. Ele tem o fardamento número 3 para o time da cor branca. É o time da Saúde. Bola para frente, buscando a presença do atleta número 7. Bola que saiu. Bola para onde? Bola para o time do fardamento azul. Jefferson Vieira, na sua trave do lado leste, trabalhando com quem está ali pela ala direita. Por aqui a gente tem a presença de Joe Mixius. E aí, Jonathan, bora comentar o jogo. Aqui nós estamos, por aqui, com a Eberval. Vai trabalhando na sua ala esquerda. Joe Mixius. Já está fazendo registros por aqui. Cinegrafista, editor, fotógrafo e DJ. Quando você tem uma finalização muito boa para o time. Unidos azul. Faltando menos de 14 minutos para o final do jogo. O jogador número 10, Eberval, colocando uma bola para a frente. Mas quem é que foi por ali? O jogador número 11 fez a bola voltar até o goleiro, Bruno Trois. Bola para a frente, Joelito tirou. Atleta número 3 é o Farinha. Sofreu falta. Joe Mixius. Olha aí, rapaz. Joe Mixius aqui fazendo registro para a gente. É, Joe Mixius. E aí, como é que você tem visto acontecer a Copa Zicão? Está gostando do evento? A porta está gostando demais. Está muito top. É o excelente. O povo de Luará necessitava disso mesmo, viu? Esporte é tudo, rapaz. Pela direita tem Joelito com bola na rede para a Saúde. Gol! Joelito! Ele tem a camisa número 8 do time da Saúde. Uma bicudona ali da direita. A bola, na bola, isto foi o arredo do goleiro de Ana Solvieira. Por aqui a bola saiu na linha de fundo do lado oeste. E aí tem escanteio para o time Unidos Azul, que vai sendo vencido pelo placar unitário. A bola vai ter que voltar lá na origem novamente. Vai ter que voltar na origem, porque não foi válida por ali a chance que se tem para a possibilidade. Gol! Gol de empate! Que golaço no ângulo superior direito do goleiro, Bruno Trois. Olha só, rapaz, que beleza. E menos de 12 minutos e nós já tivemos duas bolas na rede. Jogão de futebol na categoria veterana. Jefferson Vieira colocou a bola para viajar. A possibilidade que se tinha ali para o time Unidos Azul. Joelito é o homem que fez o primeiro gol na partida. Que golaço no ângulo superior do goleiro de Ana Solvieira. E aí tem um gol para o time Unidos Azul. E aí tem um gol para o time Unidos Azul. E aí tem um gol para o time Unidos Azul. E aí tem um gol para o time Unidos Azul. jogador 10 contra 10. O time de Azul continua com a mexida de bola por ali, pela esquerda de ataque. Que bloqueio foi aquele do Heberval, número 10, trabalhando de ala direita. Jogo sensacional. Você está conosco por aqui. O que é que está acontecendo? Está valendo ou não? Ainda tem chute para tudo enquanto é lado aqui. A bola voando. Mas aí a bola tem que vir naquela crise. E é para então o lance originário de acordo com a arbitragem. Nós estávamos com o Jaiber Sambieira. Impressou a bola por ali. Ela saiu lá pela linha de fundo. Jogador número 5 da equipe. Da equipe. O time Azul perdeu para o 3. Farinha da saúde. E vai para a batida. A bola vai ficando com a ala esquerda através do jogador número 5 de Unidos Azul. Vai ficar com a movimentação de bola ali. HB Motos, peças, acessórios e serviços no bairro Vila, Brasil. Eric Radiadores, na Avenida Perimetral Lorte, número 27, pertinho do local hotel. Eric Radiadores, você conhece? Você confia? Setor defensivo do time. Do time Unido Azul. Trabalhou por ali. E aí tem jogador no chão de branco e atleta de azul. Isso tudo sendo verificado pela arbitragem com o Sérgio Andrade buscando ali as imagens. O jogo feminino, Joe Mix. O jogo feminino terminou em 0x0. E agora, já aí no jogo de veteranos, a gente tem três bolas que vão lançar na rede. O time da Saúde, com dois gols, o Unidos tem um gol. O time da Saúde que fez um gol, o Unidos foi lá buscar um a um. E depois, na sequência, houve a virada para o time do Fortaleza do Branco. A mexida de bola é para o time da Saúde pela esquerda de ataque. Voltando ali, Joel, encontrando aí o Kleber Ball. O Kleber Ball não estava preparado para receber a bola. Ele estava ali fazendo uma espécie de cortador e não houve aquela comunicação. Olha só. Kleber Ball fazendo trabalho pela esquerda. Proba Saúde. Flávio Elbe, igualdão, a camisa número 9. Balançou a rede. O bem, tempo técnico, pedido. No YouTube, se inscreva no canal Papo Legal com o Marinaldo. Siga a página Papo Legal com o Marinaldo no Facebook. A nossa chave fixa é marinaldoreporter.com e o WhatsApp é 939919190011. Copa Zicão de Futsal, iniciativa da Prefeitura de Uruará através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Uma homenagem ao narrador de voz emblemática e timbre carismático. Se foi deixando muitas saudades a Uruará e região. Copa Zicão de Futsal, um show de bola no ginásio Eduardo Nicolini. Governo, nossa terra, nosso futuro. Administração, Prefeito e Gil Sobradão. Aqui você está na Copa Zicão de Futsal através da Vale Rádio Web, Web TV Vale do Uruará, recortes do Papo Legal com o Marinaldo e reprises do canal 11 local Prefixo Band em Uruará, Pará. Amazônia Publicidade, um sistema das caixinhas posicionadas em postes pelo centro da cidade de Uruará. Amazônia Publicidade, que todos os dias a partir das 11h30 da manhã tem o horário noticioso. Amazônia Publicidades, anuncie e seja visto. Eric Radiadores, lavagem e conserto de radiadores em geral na Avenida Perimetral Norte, número 27, próximo ao Tropical Hotel. 93-991-451089, 992-1583-44. Eric Radiadores, você conhece, você confia. A bola vai rolar desde o centro da quadra de futsal aqui da Copa Zicão. Organização da Prefeitura Municipal de Uruará, na gestão de Gil Sobradão. A seu quitura é responsável pelo gerenciamento do evento. Éberval vai trabalhando ali na ala direita. Foi para o chão, ganhou movimentação de bola para o time azul, foi ele que conseguiu. Por aí nós estamos, por aí nós estamos com o time Unidos Azul. O jogador deu vento quando fazia um giro por ali, buscando a sua esquerda no posicionamento. Continua o time de Unidos Azul. A bola saiu lá pela linha de fundo, da trave do lado leste. Del Vito vai na tentativa. É o primeiro jogador que jogou a bola fora da proteção e ela ficou do lado de fora da proteção. O outro tinha jogado, bateu na parede e voltou. Então, o Del Vito está fazendo esse lance pela primeira vez dentro da Copa Zicão. Nós estamos buscando os momentos históricos aqui dentro dessa situação. Centro de formação de condutores, Autoescola Uruarana, Avenida Perimetral Norte, número 828. É mais rápido, é mais eficiente, você ganha tempo lá e ganha qualidade. Farinha, número 3, trabalhando. Uma situação ali que o goleiro Jefferson Vieira saiu com muita habilidade para evitar a chegada do time da saúde. Esse é o time de Azul, é o time! É o time unidos! Rapaz, o goleiro Bruno Trois. E aí, segurou uma bola aí chutada pelo jogador 5 de Unidos Azul. Uma lapada e ele segurou com toda a eficiência. Quando se tinha por ali a possibilidade do atleta número 11 pela esquerda para o time Azul fazer a jogada número 12, trabalhou bem na ala direita. E agora na finalização, bola pela linha de fundo na trave do lado oeste. 4 minutos e meio para o final da primeira etapa. Nós temos 4 bolas que balançaram a rede e 3 bolas favoráveis ao time da saúde. Serialista Baessa. Na rua Ana Maria de Jesus, em frente à TV Vale do Uruarã. Joias da Terra, na rua Bernardo Saião. O atendimento é com o Chicó do Ouro. É com o Leozinho e Madruga. Qualidade de Joias da Terra. Bola para a frente, bola boa para o time. Unidos Azul. A bola ficou com o Jefferson Vieira já do outro lado. Colocando na fruticata. É isso, jogador número 12. César tentou surpreender o Jefferson Vieira, mas não deu lá muito certo. Farinha número 3 para o time da saúde. Flávio Albi Godon, camisa número 9. Organizando uma bola por aqui que desorganizou-se tudo no que ele pensou. Laboratório Central de Uruarã, na rua Bernardo Saião. Número 17, alfa e empreendimento do doutor Adalberto Machado. Por ali pela ala direita tem movimentação de bola para o time da saúde com seu fardamento branco. A bola explodiu em cima do jogador de número 11 do time Unidos. Tempo pedido pelo time da saúde. Copa Zicão de Futsal, iniciativa da Prefeitura de Uruarã através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Uma homenagem ao narrador de voz emblemática e timbre carismático. Se foi deixando muitas saudades a Uruarã e região. Copa Zicão de Futsal, um show de bola no ginásio Eduardo Nicolinha. Governo, nossa terra, nosso futuro. Administração, Prefeito Gil Sobradão. Aqui você está na Copa Zicão de Futsal através da Vale Rádio Web, Web TV Vale do Uruarã, recortes do Papo Legal com o Marinaldo e reprises do Canal 11 Local, prefixo Band, em Uruarã-Pará. Faltando dois minutos para o final do primeiro tempo. O time que vai vencendo pelo placar de 3x1 pela ala direita. Tem movimentação de bola. Deixou com o goleiro Bruno Troi. Jefferson Vieira colocou. O Jefferson já vai fazendo dois ou três gols de mão, mas é claro que não vale por ali porque a bola não bate ninguém. Jogador número 3 do time do Fardamento Branco. Tocou a bola para Macalosso que passava pela ponta direita. A bola vai ficando para Del Vito do time azul. Esse é Farinha voltando para o Eberval. Vai colocar a bola para frente para dar uma viajada. Jefferson Vieira em dois tempos ficou com a baricota. Saiu pela ala direita. Bola que vai sendo colocada na frente. Jogador número 11, habilidoso, fazendo a bola voltar até o goleiro Jefferson Vieira. Vai para a batida. Explodiu alguém. A bola foi de novo para o Jefferson. E o time de azul fazendo tabela. Mas não na eficiência que a torcida queria. O Farinha foi eficiente agora aqui na ala esquerda. A possibilidade. A bola saiu pela linha de fundo. Tem descanteio para o time de azul. A bola saiu novamente pela linha de fundo. E agora? E agora é bola favorável ao time. Ao time do Fardamento Branco. Vai vencendo pelo placar de 3 a 1. Meio minuto para terminar o tempo na marcação regressiva. Trilo da arbitragem. Interferindo por aqui. Bola pela direita de ataque para o Unidos Azul. Deu Vito tentava seguir por ali. E o César número 12 não tocou a bola para o Farinha que estava passando pela esquerda de ataque. Bola boa agora para o time do Fardamento Azul. Jogador número 5, habilidoso. Aqui pela direita defensiva para o time. Blue! Quando se tem o atleta número 12. O César para fazer a tirada de bola. Apenas movimentação lateral por aqui não. No posicionamento de escanteio. Nós já estamos indo aí para o minuto 22. Ou seja, dois minutos além do tempo regressivo. Já estamos por conta então da mesa organizadora da partida. Primeiro tempo onde o time da saúde vai terminar com uma situação confortável. Por aqui tem o jogador número 12 do time de branco. Tirou a bola. Enquanto tem... O jogador número 7 do time azul colocando para frente e... Para o gol do time azul de unidos. Jogador número 11 aproveitou aqui no escanteio. Em cima do minuto 23. 3 a 2. Está ficando interessante esse jogo para a expectativa do segundo tempo. A possibilidade que tinha para o Farinha por ali. Já já vai ter o intervalo da primeira para a segunda etapa. E todo mundo poderá bater aquele papo. Eberval número 10. Vai fazendo ali o Corrupio. Toque de calcanhar. O Eberval fez o lance. Tocou de calcanhar para o companheiro número 11. E ele não conseguiu dominar a bola. Coisas de quem ainda está frio. E o Eberval completou o chapéuzinho para cima do adversário da cor azul. Javerson Vieira. Nós estamos aqui pelo nosso tempo com 23 minutos e meio. Os senhores da arbitragem. Da mesa. Observando todo o tempo por aqui. Quando se tem Bruno Troas colocando a bola para frente. Jogador número 12 colocou a bola. O Eberval número 10. Encontrou por ali Javerson Vieira. O Farinha quando ia dominar tem final de jogo. Parcial para Saúde 3. Em cima de Unidos Azul que marcou apenas dois gols. Voltaremos para o segundo tempo. Joias da Terra. Empreendimento atendido pela equipe Chicó do Ouro. Leozinho Madruga na rua Bernardo Sayão. Em Uruará, Pará. Laboratório Central de Uruará na rua Bernardo Sayão número 70 Alfa. Contato 93 99219-3319. Empreendimento do doutor Adalberto Bachado. Genuinamente Uruaráense. Veloso Motos. Compra e venda de motos. Contatos 991625031. 991713565. Área 93. Veloso Motos na rua Bernardo Sayão. Esquina com a Avenida Goiás. Digital Produções. Um empreendimento de Jonathan Ribeiro. Editor, fotógrafo, cinegrafista e DJ. Centro de formação de condutores Autoescola Uruará. Categorias A, AB, B e categoria E. Mais rápido, mais seguro, mais simples. Na Avenida Perimetral Norte 828. Contato 9198711. 6173. A gente vai para o segundo tempo de jogo aqui do time da saúde. Com o Farnamento Branco ganhando pelo placar de 3 a 2 de Unidos Azul. Agora quem vai fazer mexida de bola é o time de Unidos Azul com o jogador número 7. Vamos lá, autorizado. Rolou a bola, disparou o cronômetro. A tentativa de Unidos Azul que ataca para a direção leste. Foi a primeira por ali. E agora tem bola pela linha de fundo favorável ao goleiro Jefferson Vieira. Colocou a bola para frente o setor de zaga da saúde. Tirou a bola com o jogador número 8. Eu tenho a impressão de que o Joelito número 8 do Farnamento Branco. Ele está com algum probleminha de saúde por ali. Tirou de bico. Uma bola que chegou até o goleiro Jefferson Vieira. Vai para a batida. Sem perigo à direita inferior do goleiro Bruno Trois. Esse é o time da saúde que ataca para a direção onde o Sol se põe colocando a bola para a frente. Uma bola forte que foi para o Eberval. Setor direito defensivo para o time. Unidos Azul vai conseguindo fazer o toque de bola. Ia, né? Porque o jogador número 2 do time. Do time branco tirou por ali. Quando você tem mais uma tentativa do jogador número 2. Novamente para o time azul. O setor de zaga branco tirou. Olha a pressão quando você tem o gol do time azul. 3x3 é o placar. Pessoal, pessoal de Unidos Azul foi fazendo uma pressão aí nesse comecinho de jogo. Faltaram 18 minutos e meio para o término da partida. Jefferson Vieira colocando a bola para a frente por ali. Olha só a tentativa que teve por aqui. O time de azul não fez o gol agora porque aconteceu uma coisa incrível. Que foi o jogador colocar a bola para fora da meta que fica para o lado leste. Joelito trabalhou a bola para o time da saúde. Será que o time Unidos Azul estava querendo atacar realmente? Era para o lado que o sol nasce sério. Porque o placar de 3x3 foi conquistado nessa direção. Jogador número 12 do time da saúde. Vai fazendo a jogada ali com o Joelito. Está valendo tudo aquilo ali. Olha o Celino devolveu a bola para o goleiro adversário. Eberval pela ponta direita para o time da saúde. Colocou a bola para a farinha lá do outro lado. E a bola se perdeu. HB Motos peça acessórios e serviços. A bola vai ficar pela linha de fundo do lado leste com o goleiro Bruno Trois. Bola para a frente. Bola que vai viajando por aqui. Eberval habilidoso na sua perna esquerda. Depois de ter matado a bola no peito. Que grande defesa de Jefferson Vieira. Eric Radiadores, você conhece, você confia. Olha, Unidos Azul, jogador número 8 tentava progredir por ali. Ficou ali fazendo uma base o jogador número 3 do time da saúde. O que que acontece lá? Tuscina falando aqui muita coisa. Arbitragem não quer saber nada disso. Olha só a possibilidade do time da saúde pela esquerda de ataque com o jogador abelidoso Farinha. Foi trabalhando a maricota por ali. Vai voltar até o goleiro Bruno Trois. 3x3 é o placar que a gente está acompanhando por aqui neste jogo de veteranos. Por aí tem o time de Azul. O jogador número 8 poderia ter aproveitado a bola um pouco mais. Centro de Formação de Condutores Alta Escola Uruará na Avenida Perimetral Norte número 828. Facilidade, agilidade, segurança. França. Você encontra em Alta Escola Uruará. Eberval colocando a bola para frente. A bola ficou com o goleiro adversário. Pela ala esquerda o jogador número 5 do time. Unidos Azul colocando uma bola porque se perdeu lá pela ponta direita. Cerealista Baixo na rua Ana Maria de Jesus em frente à TV Vale do Uruará. Alan Gás e Água próximo a creche Janelinha do Saber. Pediu, chegou. Bola para frente. Joelito fez a maricota subir por ali. Domingo de bola. Eberval para o time da saúde. A direita do goleiro adversário. Canto se tem já o time azul novamente tentando fazer a chegada por ali. Agora é a vez do time da saúde que se faz lá. Eberval. Trave direita do goleiro Jefferson Vieira. Quase, quase, quase houve uma linha remetida no placar. Celeno chegou trabalhando muito bem por ali. Dois jogadores do time azul se atrapalharam um pouquinho por ali. Agora tem a tranquilidade pela ala direita. Olha a chance e bola saiu das quatro linhas. Jota Farma na avenida central. Quando se tem ali o quê? Tem bola para a direção leste. É isso que está marcando ali o senhor Marcelo Xavier, que forma dupla de arbitragem com Neilso Araújo. É isso, a bola já está aqui com o goleiro Jefferson Vieira. Jogou contra os glúteos do atleta número 5, Macalossi, da saúde. Bola por ali. O desvio de cabeça quase resultou em gol para o Blue Team. Joelito colocando a bola para a frente. Olha a chance do time azul. Nem o jogador 5 chutou, nem o 7 recebeu. Tempo técnico pedido pelo time do Fardamento Branco. Alan Gás e Água, contatos 93 984 23 3669 991 91 de novo 5775. Rua Floriano Peixoto, bairro Aeroporto Uruarapará. Cerealista Baeço, compra e venda de cereais e também beneficiamento. Contato 93 991 18 36666, Rua Ana Maria de Jesus, Vila Brasil, Uruarapará. Contur, a sua contabilidade, avisa que o prazo de 15 de março até 31 de maio é o período para apresentação do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Contur, um empreendimento de Mauro Santos Lima. HB Motos, peças, acessórios e serviços. Contatos 93 99201 8561 991534239, bairro Vila Brasil. Menos de 13 minutos para o final do jogo. Placar de 3 a 3, jogo de veteranos. Time da Saúde que ataca para a direção oeste com seu Fardamento Branco. Unidos azul, atacando para a direção leste. Da lateral direita para a lateral esquerda, salendo número 2 para o Blue Team. Se preparando ali para a sua bola um pouco mais para o companheiro que está à esquerda. A possibilidade que tinha por ali. O Bruno Trois evitou que o jogador do time azul fizesse uma surpresa. Mais uma chance que poderia ser criada para o time azul. E essa foi... Pro gol! É a virada dos Blues! Os Azuis virando aí em 4 a 3. Olha só que sensacional para a torcida do time azul. Esta virada. Tempo tem de jogo ainda, né? 11 minutos e meio. 11 minutos e meio de segundo tempo para a bola rolar. O time da Saúde tem. Macalos trabalhando à direita. Essa bola passou. Aqui sem perigo. Na destra do goleiro, Javarosson Vieira. Jogador meia dúzia. Ângelo Marcos da Saúde estreando na partida com a sua camisa toda branca ali. Aí tem. Bruno Trois tentando trabalhar com alguém na ponta direita. A bola saiu sem problema. Javarosson Vieira colocando a bola para viajar. Joelito tira de cabeça. Intervenção da arbitragem. Laboratório Central de Uruara. Empreendimento do doutor Adalberto Machado. Quase que um chapeuzinho de Macalos para cima do adversário. Para ali. Está valendo ou está valendo não? Contura sua contabilidade. Informa que desde o dia 15 de março a 31 de maio é o período para que todas as pessoas possam apresentar o Imposto de Renda Pessoa Física 2023. E você poderá ficar sem dúvida de cabeça com isso utilizando o trabalho técnico da equipe. Contura sua contabilidade. Não está valendo. Tem alguma coisa de irregularidade. E foi que houve ali algo visto pelo senhor Neilson Araújo. Bruno Trois fazendo a saída para a sua ala direita para o time da Saúde. Bola comprida demais na ponta esquerda do time todo branco que ataca na direção que o sol se põe. Tropical Hotel na Avenida Peloetral Norte número 33 em frente do calçadão para a URB. Comforto e qualidade a seu alcance. A bola saiu por ali e passou por Ângelo Marcos. A virada que aconteceu foi para o time unidos. Azul 4x3 é o que está no placar. As imagens sendo captadas pelo Sérgio Andrade. No trabalho técnico e comentário Sérgio Birro. A Copa Zicão do Futebol é organizada pela Prefeitura Municipal de Uruara. Gerida pelo senhor Gilson Brandão. E a gerência do evento fica a cargo da Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura e Turismo deste município. Na ala direita tem Salino colocando a bola para frente. Alexandre fez um giro bonito por ali e a bola passou à direita do goleiro adversário. Escanteio para o time que ataca na direção leste. Menos de nove minutos para o final do jogo. A virada aconteceu no placar para o unidos azul. Movimentação de bola que teve por ali. O senhor Marcelo Xavier vai demonstrando que o lance é para o time da saúde. Uma bola colocada na frente. O Aberval não está recebendo bolas do jeito que ele estava imaginando que viriu. Tempo técnico pedido pelo time do Fardamento Azul. Tempo da nossa ilha de edição. Copa Zicão de Futebol, iniciativa da Prefeitura de Uruara através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Uma homenagem ao narrador de voz emblemática e timbre carismático. Se foi deixando muitas saudades a Uruara e região. Copa Zicão de Futebol, um show de bola no ginásio Eduardo Nicolini. Governo, nossa terra, nosso futuro. Administração, Prefeito Gil Sobradão. Centro de Formação de Condutores Autoescola Uruara, categorias A, AB, D e categoria E. Mais rápido, mais seguro, mais simples. Na Avenida Perimetral Norte, 828. Contato 9198711-6173. Cerealista Baesso, compra e venda de cereais e também beneficiamento. Contato 9399118-36666. Rua Ana Maria de Jesus, Vila Brasil, Uruara Pará. A gente está com o segundo tempo continuando por aqui. Faltando sete minutos e meio quando você tem um chute forte do Farinha da Saúde para cima do goleiro Jefferson Vieira. Olha a possibilidade que tinha por aqui para o time branco, mas aí o pessoal chegou com o fartamento azul e já evitou aquela festinha por ali. Salino tirou a bola lá, colocando ela para a ponta direita, mas passou direto. O time unidos azul vai mostrando o seu potencial. Bola para frente ali com o atleta número 5. Bruno Trois fazendo a bola viajar para a direção resto. Salino no peito e craque de bola jogou com o atleta número 8. Agora é a vez de Eberval, entregou a bola novamente para Salino. E essa bola vai sair ou não? Que que é isso? Mais uma cadeira branca por ali de plástico que aprendeu dessa vez ou vai levar outra? Subiu a bola. Joelito tirou por ali com a sua camisa número 8 do fardamento branco. Nós estamos agora com 6 minutos para o final do jogo. 6 minutos para o final do tempo da regressiva. Eberval, não foi Angelo Marcos com a sua camisa meia dúzia. Sofreu falta por ali no finalzinho esquerdo do setor de defesa do time da saúde que ataca para onde o sol se põe. Digital Produções é do DJ Jonathan Ribeiro. Então, bola para frente. Farinha tentando fazer o passe por ali. A tabela ficou depois do bate e rebate com o Eberval que passou para o Joelito. Farinha recebeu a Maricota. Está bem marcado hoje. A inspiração do futsal não é todo dia que acontece. Nós estamos com o Joias da Terra. Empreendimento do Chipó do Ouro. Do Leozinho e do Madruga. É a equipe que faz o atendimento para você. Quer fazer os seus acessórios em ouro? Procure Joias da Terra. Por aí nós temos o goleiro que saiu de maneira equivocada. O time de azul perdeu a chance de ter balançado a rede por ali. Bicho, azul contra azul. Foi uma azulada só por ali. Olha o Salino está dizendo aí para o pessoal trocar roupa. Que grande defesa. Joelito jogou a bola no ângulo superior direito de Jefferson Vieira. Ele defendeu. Fez o sinal de pedido de tempo por ali. Está malucão da vida aqui Jefferson. Sabendo que tem quatro minutos e meio para o final do jogo. O time adversário vai crescer. O Jefferson apareceu mais uma vez. Salvando o time que tem a cor azul. Eberval roubou a bola. Queria a tabela. O time de azul estava saindo por ali. Continua com o jogador número 10. Atleta número 9 quase que levou ali o drible da vaca. A bola não saiu das quatro linhas. Continua o jogo muito bom. Olha o time. Olha os azuis. Olha a chance. Que chance coisa nenhuma. A zaga chegou e trabalhou bem demais. Três minutos e meio para o final do jogo. Você está conosco aqui ao vivo através da internet. HB Motos, peças, acessórios e serviços. Por ali tem o goleiro Bruno Trois fazendo a saída com Joelito. Chutou-se em direção. Eric Radiadores. Você conhece. Você confia. O jogo pegou fogo. Sai o tempo técnico. É, Marinaldo. Tempo técnico aí. O jogo está pegando fogo. Quatro a três para Unidos Azul. Copa Zicão aqui no Ginásio Eduardo Nicolini. No YouTube se inscreva no canal Papo Legal com o Marinaldo. Siga a página Papo Legal com o Marinaldo no Facebook. A nossa chave pix é marinaldoreporter.com.br. E o WhatsApp é nove três nove nove um nove um de novo zero zero onze. Pois é, estava tudo indicando que seria tempo técnico. Na verdade eu tirei aqui todos os meus apetrechos e aí a bola está rolando. Olha a chance do time azul com a finalização que estava por ali. Dois minutos e meio para o final do jogo. Mas eu juro que eu vi tempo técnico ser pedido. E ali tem Celino. Ficou se lamentando por aquela finalização que não aconteceu como queria. Flávio para o time branco novamente em campo. Ele já balançou a rede. Hoje por aqui a Eberval tentou o lance. Para onde é que está sendo marcado é bola para o ataque do time da Saúde. Movimentação da Saúde pela direita de ataque. Celino vai brigando por aqui como sempre. Celino torcedor do Verdão. Farinha procurando para quem é o goleiro Bruno Trois. Que bicuna foi aquela, hein? Olha a chance pela direita para o time do Fardamento. Azul a tabela. A chance na trave esquerda do goleiro Bruno Trois. Quase, 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 quase. Lance bom para o time da Saúde. Se perdeu. Digital Produções do Jonathan Ribeiro. Terminou o escanteio. O pessoal do time da Saúde estava querendo que o goleiro recebesse ali, no caso, o cartão vermelho, né? Atenção quando o Farinha foi para a finalização por ali. Faltando um minuto para terminar o tempo regressivo. Jogador número 11 do time azul. Já já nós iremos para os acréscimos normais. Aquele alô para a dona Lenira Jardimbeiro. Está conosco na web audiência. Muito obrigado. Jogador número 5 da equipe de Unidos Azul. Vai trabalhando por aqui com o goleiro Javerson Vieira. A chance que tinha o time azul por ali. Parou o gol de número 5. O time Unidos Azul está ligadinho, está ligadinho por aí. Marinaldo está aqui no YouTube. Rosildo Freitas acompanhando a gente. E também Lenira Jardimbeiro pelo Facebook. Acompanhando também aqui a nossa live no Ginásio Eduardo Nicolini. Javerson Vieira trabalhando muito bem por aqui. Quando se tem o gol do time de branco. A Saúde chega ao seu gol de número 4. Nós estamos chegando ao minuto de número 21. Geralmente na progressiva o jogo vai até o minuto 24. Então nós teríamos, Célio, um bom tempo de cronômetro ainda. Para se chegar aqui num placar de 5 a 4 para o time do Fardamento Azul. Será que teria a cara de empate? Javerson Vieira vai colocando a bola para frente. Depois do vai-vendo a bola, ela sobrou com o Salino. Vai voltar de novo a bola até Javerson Vieira. Já vai deixando a bola passar para a linha de fundo. Vai começando a ganhar segundos valiosos. 5 a 4 é o placar para o Rídos Azul. Lá pela ponta esquerda é o time azul que vai para o escanteio. A bola passou ali na frente daquela trave do lado leste. Está valendo? Está valendo não, senhor. Daí o Saraújo está determinando que a bola volte ali até pertinho do jogador Macalossi. Nós já estamos aí com 22 minutos. Atenção o time. O time. O time de branca. O time da saúde. Macalossi arrumando a maricota por aqui. Meu Deus do céu. Socorro. Está todo mundo bem? A bola passa bem? Bruno Trois querendo a bola ali com mais pressa. Final de jogo. Vitória do time Unidos Azul pelo placar de 5 a 4. Daqui a pouquinho nós teremos panelinha e união. J. Farma, contato 939-9189-2287, na Avenida Central, Uruarapará. Em capes, adesivos e películas, na Avenida Goiás, empreendimento de Dinho e Leandro, defrute o mercado municipal de Uruarapará. Na cidade de Uruarapará, uma das boas opções para sua hospedagem é no Tropical Hotel, na Avenida Perimetral Norte, número 33, em frente ao calçadão para a urbe do centro da cidade. Tropical Hotel, conforto e qualidade a seu alcance. Estúdio Betânia Santos, maquiador e designer de unhas. Betânia Santos tem formação internacional pela Criolan na área de maquiagem e é especialista em alongamentos de unhas em acrigel, fibra de vidro e acrifix. Contato 939-918-6733, Avenida Pedro Álvares Cabral, defrute a Junta de Serviço Militar. Nós vamos para a terceira partida da noite na Copa Zicão, nesta quarta-feira, dia 22 de março de 2023. Agora é categoria principal, Panelinha contra União. Panelinha tem a cor mais ou menos do Paysandu e União está ali de preto e alaranjado. O pessoal aí trata a maricota sem chamá-la de senhora. Nós vamos fazendo acontecer aqui a nossa parte comunicativa pela internet. Senhores Marcelo Castro. Vamos confirmar se seria Iliano Milhomen, o segundo homem da dupla de arbitragem. Quem vai fazer a movimentação de bola é a panelinha. Nós estamos na cidade de Uruará. A Copa Zicão acontece no ginásio Eduardo de Coline, de responsabilidade da prefeitura de Uruará, sob a administração do senhor Gil Sobradão, gerenciado pela Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. A bola vai rolar por aqui para o terceiro jogo da noite. Rolou a bola. Goleiro de Panelinha já pegou a bola, vai fazer a primeira colocação de bola lá para frente. A primeira participação da equipe União. Lá se vem trabalhando pela esquerda. Trabalho para o goleiro que está na trave do lado oeste. Situação boa por ali. Houve a finalização para o time do Fardamento Azul. Goleiro que está na trave do lado oeste. Já faz a bola viajar um pouco para frente dos jogadores do time do Panelinha. Se atrapalharam por aqui pelo setor esquerdo da ofensiva, permitindo que a bola ficasse para o time adversário. Aletente Walla com a camisa do número 9 para o time do União. Jogador número 7 para a equipe azul. Tentava sair pela direita de ataque. Jogador do Fardamento Preto vai ter que esperar um pouquinho. A arbitragem está parando ali o cronômetro deles. Nós estamos com 19 minutos de tempo regulamentar ainda para acontecer. O que está acontecendo ali? O jogador número 3 do time do Fardamento Azul. Tinha uns apetrechos segurando ali alguma coisa ali na sua meia. E não pode, viu? O juiz foi lá e pediu para ele tirar. Regras do futsal. Time União com o seu Fardamento Preto. Estava no ataque por aqui o setor de zaga do time azul. Tirou a Maricota. Tio Walla fazendo a bola voltar até o seu goleiro. Olha a batida sem direção. Digital Produções e empreendimento de Jonathan Ribeiro. Quando se tem bola por aqui. Olha o Fardamento Preto. Estava brigando bem pela bola por ali. A bola vai sobrar para quem? Lá pela esquerda. Tio Walla vai fazer a movimentação de bola para o time que ataca na direção oeste. Imprensada. Bicho por ali. HB Motos, peças, acessórios e serviços. Por ali nós temos o time do União que não conseguiu fazer a sua movimentação devida. Bola para a frente. O goleiro que está na trave do lado leste ficou com a Maricota. Jogador número 3 trabalhando no centro de zaga agora. A ala esquerda trabalhando já para a ala esquerda. Por ali nós temos a presença do árbitro, senhor Marcelo. Xavier marcando falta favorável para o time do Fardamento Preto. Eric Radiadores, você conhece, você confia. Centro de formação de condutores, autoescola Uruara. Pela esquerda de ataque nós temos a possibilidade ali de Tio Walla bater a falta para o time do União com seu Fardamento Preto. Nós estamos aí com 17 minutos para o final do primeiro tempo. Jogada interessante por aqui. Pro gol. do União. Aí nós temos novamente o time que vai ser vencido pelo placar de 1 a 0 trabalhando no seu setor defensivo. 16 minutos para o final do primeiro tempo. E nós estamos fazendo acontecer a alegria por aqui. Olha o goleiro de panelinha que sofreu um gol ainda agora tentando fazer a bola chegar para frente. Mas ela bateu no adversário e voltou para o setor de defesa. Setor de defesa da equipe União fazendo acontecer a bola por ali. Mas aí tem bola para o time do Fardamento Azul que ataca na direção leste. Olha a possibilidade. Defesa boa do goleiro de União. Bola boa por ali. Mais uma vez Tio Walla para o time do União. A bola bateu no jogador número 3 que tinha feito gol agora há pouco. Ela não quis ficar com ele neste momento. Tio Walla pela esquerda sem direção. Serialista Baeço na rua Ana Maria de Jesus em frente. Em frente a TV Vale do Uruara. Olha só. O Tio Walla chegava por ali. Tem bola para o goleiro da equipe do Fardamento Azul. O senhor Marcelo Xavier pedindo que possa ser verificado alguma situação. Nós temos ali o jogador número 3 do Fardamento Azul. Tem que cumprir ali a questão do regulamento do futsal. Jota Farba na Avenida Central. Nós temos lá pela direita o time do Panalinha com a chance. Boa. Já não é mais tão boa assim. O que está acontecendo por ali? É bola rolando. É bola rolando para o jogo número 3 da noite. Categoria principal aqui para a Panalinha e União. Bola colocada na frente. Rapaz, eu nem sei quem é que está com a bola. Porque é todo mundo chutando a coitadinha por ali. Setor esquerdo defensivo do time do União. Tentava trabalhar para a frente número 9 da equipe do Panalinha. Chutou forte. E o goleiro da Fidel. Nós temos aqui o jogador de azul do seu setor defensivo aqui do lado oeste da quadra de futsal do ginásio Eduardo de Colinha. Movimentação de bola boa por aqui. O time do Fardamento Preto tentava fazer a chegada de Maricota para cima do adversário. Mas não foi possível. Atenção lá pela ponta direita. O jogador do Fardamento Azul. É o jogador de Panalinha. Fazendo a Maricota chegar por ali. A bola foi boa para o companheiro da camisa número 13. Mas ele não pôde aproveitar como gostaria. Tio Ala deixou a bola sair aqui das quatro linhas. Possibilidades para a ala esquerda do time do Panalinha. O jogo depois de 1 a 0 para a União foi ficando meio maçante. Nós temos muito tempo ainda de primeiro tempo para acontecer. Menos de 13 minutos. Olha só aquela tirada ali. O jogador do Fardamento Escuro. Ixi, bateu lá no telhado. Laboratório Central de Uara e empreendimento do Dr. Adalberto Machado. Tio Ala brigando muito pelo Fardamento Escuro por ali que ataca para a direção leste. Não, quem ataca para a direção leste é o time de azul. É isso, né? O de preto ataca para a direção oeste. Lá para o pôr do sol. Inteligente ali o jogador número 7 na ala direita do time Panalinha. Ganha o ala. Movimentação. A gente tem a possibilidade por ali de ver a bola passando pela linha de fundo lá da trave do lado leste. Contura a sua contabilidade e informa que desde o dia 15 de março indo até 31 de maio tem a possibilidade ali quando tem gol. Panalinha empatando o jogo aqui no ginásio Eduardo Nicolini na Copa Zicão. Lance que foi criado pela esquerda de ataque. Olha só o time de Panalinha com seus jogadores no setor defensivo tirando a bola por aí faltando 11 minutos e meio. A bola está viva quando o ala esquerda do time de Panalinha colocou a Maricota para frente. Por aí o jogador número 8 na ala direita chamou a bola de senhora ali com seu fardamento azul. Vixe Maria! O jogador número 3 não quis fazer o segundo gol dele na partida. A bola saiu por ali querendo o carinho dele e ele recusou. Bola finalizada pelo time de Azul tem escanteio e ganho para essa equipe que ataca para a direção leste. Olha a possibilidade bateu nos glúteos do adversário. Por aqui tem o jogador número 11 da equipe União fazendo o trabalho entre as pernas do adversário. Tem falta marcada pela arbitragem. Tropical Hotel na Avenida Perimetral Norte, número 33, conforto e qualidade a seu alcance. Senhor Eliano Milhomi que trabalha na linha do lado norte aqui do quadrilátero do Futsal. Vai fazendo acontecer aqui a distância normal para uma cobrança de falta para o time do União com o atleta número 3 para a batida. Senhoras e senhores, é incrível o que aconteceu. A bola seria gol na cobrança de falta. O jogador número 11 do próprio time do Fardamento Preto ficou do lado do goleiro adversário e a bola ficou no corpo dele e facilitando para que o goleiro pudesse fazer aquela defesa. Coisas que acontecem dentro da quadra do Futsal. O goleiro que está na trave do lado leste fazendo a possibilidade de bola viajar para a frente. Setor esquerdo ainda. Setor de defesa do time preto trabalhou, mas agora é a vez do time adversário. A bola está saindo muito das quatro linhas do Futsal. O pessoal poderia dominá-la, mas no chão faltando nove minutos para o final do primeiro tempo. O placar tem a igualdade unitária. Bola que subiu por ali. Será que esse pessoal não queria pedir um tempo técnico para a gente vê-los respirar um pouquinho e colocar a bola mais no chão? Não está tão disputado esse jogo numa parte ferrenha demais. Opa! O jogador número 5 deu uma pisada na maricota por ali. Bola boa para o atleta número 11 no Fardamento Escuro. Que finalização forte, mas superior à trave adversária. Este é o goleiro de panelinha saindo com o jogador número 5 que está na sua ala direita. Ixi Maria procurou em Crenca-Tiuala. Recebeu uma bola meio de presente por ali. Jogou contra as pernas do zagueiro adversário. Saiu a bola. Digital Produções e Empreendimento do Donata Ribeiro. Joias da Terra, Chicó do Ouro, Leozinho e Madruga é a equipe que atende na Rua Bernardo Sayão. Joias da Terra fica ali em frente. A panificadora Aurora. Olha só essa cabeçada por aí do Tio Ala. A bola saiu pela linha de fundo. Tem escanteio e conquistaram para o time do Fardamento Escuro. Está difícil dessa bola sair ali de trás da rede. Agora voltou aqui para o jogador número 11 do time União. Boa defesa do goleiro da equipe para a linha novamente. Tio Ala no peito para a batida. Passou pertinho do travessão da trave do lado oeste. Bate-papo de tempo técnico. No YouTube se inscreva no canal Papo Legal com o Marinaldo. Siga a página Papo Legal com o Marinaldo no Facebook. A nossa chave fixa é marinaldoreporter.com.br. Copa Zicão de Futsal, iniciativa da Prefeitura de Uruará através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Uma homenagem ao narrador de voz emblemática e timbre carismático. Se foi deixando muitas saudades a Uruará e região. Copa Zicão de Futsal, um show de bola no ginásio Eduardo Nicolini. Governo, nossa terra, nosso futuro. Administração, Prefeito e Gil Sobradão. Aqui você está na Copa Zicão de Futsal através da Vale Rádio Web, Web TV Vale do Uruará, recortes do Papo Legal com o Marinaldo e reprises do Canal 11 Local Prefixo Band em Uruará, Pará. Amazônia Publicidade, o sistema das caixinhas posicionadas em postes pelo centro da cidade de Uruará. Amazônia Publicidade que todos os dias a partir das 11h30 da manhã tem o horário noticioso. Amazônia Publicidades, anuncie e seja visto. Eric Radiadores, lavagem e conserto de radiadores em geral na Avenida Perimetral Norte, número 27, próximo ao Tropical Hotel. 93-991-4510-89, 992-158-344. Eric Radiadores, você conhece, você confia. A gente está voltando para o jogo dentro deste primeiro tempo. Faltando seis minutos, o placar é de um a um. O time do União tem o Tio Alamato no peito, preparou aqui alguma coisa que a gente não entendeu direito. Tem bola em escanteio para o próprio time do Fardamento Escuro, jogador número 10. Colocou a bola por ali. Ela passou à direita do goleiro adversário. O goleiro que é do time Panelinha. Olha, o Tio Alamato vai fazer a mexida de bola por ali. Atenção, no peito do atleta número 10. O setor de zaga de Panelinha trabalhou muito bem. Olha, o Tio Alamato preparou a bola de calcanhar por ali. Mas eu vou te falar uma coisa. Já viu aquele jogo que o pessoal dizia que era valendo a coca de dois litros? O pessoal está aqui numa disposição que tem hora que passa do limite. É apenas comentário nosso a gente falando por aqui, viu gente? Setor de defesa do time Panelinha colocando a bola para frente. Já tem recuperação do pessoal de União, jogador número 4. Colocando para Tio Alamato, ele tem a número 9. Vai para a batida. A bola não saiu como ele gostaria. Senhor Eliano Melhomen vai demonstrando aí que é o goleiro de Panelinha que recomeçou o jogo. Atleta número 9 tentando por ali. Agora já é o pessoal de União pela esquerda. Jogador foi para o jogo. A sua caniça número 10. Tem falta conquistada para o time que ataca na direção oeste. HB Motos, peças, acessórios e serviços. No bairro Vila Brasil, Eric Radiadores. Você conhece, você confia. Por aí tem Tio Alamato, mais uma vez para fazer cobrança para o time. Para o time União, o placar continua em 1 a 1. Atleta número 4 voltando a bola até o seu. Goleiro para o gol do União. União virando o placar, faltando 3 minutos e meio para o final da regressiva no cronômetro. Foi gol de goleiro? Foi gol de goleiro? É o que a gente fica imaginando que tenha sido. Mas houve a interferência de alguém ali. Se o gol é para marcar contra, por que não marcar para quem chuta? Então tem aí o time de panelinha. Tentando lá pela esquerda. Não, a bola não é de panelinha não. É a ala direita para o time que vai vencendo pelo placar. De 2 a 1. Quase que passou. Toque de calcanhar por ali. Jogadores no centro da quadra. Tem falta marcada para o time do Fardamento Azul. Centro de Formação de Condutores. Alta Escola Uruará na Avenida Perometral Norte, número 828. Facilidade, agilidade, confiança para você. Serialista Baeço na rua Ana Maria de Jesus em frente à TV Valdurara. Silvio vai na cobrança por ali. A bola voltou até o seu goleiro depois de bater na barreira humana. Continua pela ala direita. Bola para o time do panelinha. Faltando 2 minutos e meio para o final. O tempo regressivo. Daqui a pouco a gente vai verificar como é que fica o acréscimo da arbitragem. Pela esquerda de ataque. O time. O time do panelinha quase, quase chega ali. Quem vai vencer o jogo é União. Por 2 a 1. Quase, quase que União aprontou de novo aqui para cima do time adversário. Tio Ala fazendo a bola voltar para o seu companheiro. Arrubou, vai para a batida. A esquerda inferior do goleiro da trave do lado oeste. Recomeço de jogo. As jogadas estão jogadas demais de goleiro para goleiro. Parte da torcida do ginásio Eduardo de Colini. Ficou assim com um pouquinho de soninho da partida. E nós estamos aí dentro do primeiro tempo de jogo. É isso, Sérgio? Primeira etapa, né? Nós estamos que estamos. É, Marinaldo. É, Marinaldo. Estamos na finalização já da segunda, da primeira etapa. E o resultado aqui está 2 a 1 para o time do União. Essa é a atualização do jogo agora. Menos de um minuto para o tempo regressivista. E jogador de azul, jogador do panelinha. Ficou sentindo pra caramba ali a canela direita. Sérgio Andrade foi buscar as imagens. Está sentindo muito ali o que é Silvio Veras. Silvio Veras ficou sentindo bastante ali na dividida que houve na ala direita para o time do panelinha. Alan Gás e Água, próxima a creche, Janelinha do Saber. Você vai encontrar com facilidade, porque tem a expressão visual de uma botija de gás super grande. Jota Farma na Avenida Central e Laboratório Central de Uruará, na Rua Bernardo Saião, número 70 alfa, empreendimento do doutor Adalberto Machado. Da ala direita tem falta para a direção leste, pelo jogador número 3 da equipe panelinha. Jogou contra o adversário. Atletas que são do time do União. A bola chegou a tocar na trava esquerda do goleiro do time panelinha. Rapaz, que jogo pegado, hein? Já terminamos a regressiva do cronômetro. Já chegamos ao minuto 21. Geralmente o jogo vai até o minuto 24. E a gente vai observando por aqui. Nós temos também a cortesia de Veloso Motos. Veloso Motos que fica naquela esquina de Rua Bernardo Saião com a Avenida Goiás. Veloso Motos, Veloso Motos, empreendimento que é parceiro. Parceiro aqui da nossa comunicação pela internet. O que aconteceu por ali? O jogador de panelinha deveria dar um espaço a mais em cima de 22 minutos. Quem está ganhando o jogo por 2 a 1 é a equipe da União. O que aconteceu por aí? Vamos entender, vamos entender o senhor Marcelo Xavier falando com o jogador número 7 da equipe panelinha. E o número 11 do time União. Dizendo que para os dois acabou de desentendimento por ali. 22 minutos e meio é o que nós estamos acompanhando aqui neste primeiro tempo. Que o Fardamento Preto vai ganhando pelo placar de 2 a 1. Movimentação de bola ali para a direção oeste. Marcado pelo senhor Marcelo Xavier. O pessoal de panelinha vai se organizando no setor de defesa. A batida que teve por ali. A finalização é em escanteio de novo para o time que ataca para a direção oeste. Rapaz, que pancada foi essa de primeira pelo jogador número 8 do time União. Lá pela direita tem bola que bateu no jogador de azul. Mais uma movimentação de bola pela esquerda defensiva para o time do Fardamento Escuro. 23 minutos por aqui. E essa bola, adivinha? Não saiu. Não saiu. Não saiu das quatro linhas e quase aconteceu o gol lá na trave do lado leste. É, Marinado. Assustou o goleiro ali naquele momento. Por pouco, o gol não sai e seria um gol diferente, né? Um gol da ponta. Gol diferente seria esse agora que o jogador número 7 de azul de cabeça cabiciou de cima para baixo, mas cabiciou para fora. A torcida quer saber o que aconteceu. Parcialmente o time da União vai vencendo pelo placar de 2 a 1. Terminou o primeiro tempo. Voltaremos daqui a pouco com a etapa número 2. Na cidade de Uruarapará, uma das boas opções para sua hospedagem é no Tropical Hotel, na Avenida Perimetral Norte, número 33, em frente ao calçadão para a urbe do centro da cidade. Tropical Hotel, conforto e qualidade a seu alcance. Estúdio Betânia Santos, maquiador e designer de unhas. Betânia Santos tem formação internacional pela Criolan na área de maquiagem e é especialista em alongamentos de unhas em acrigel, fibra de vidro e acryofix. Contato 939-918-67333, Avenida Pedro Álvares Cabral, defante à junta de serviço militar. O segundo tempo, a bola vai rolar aqui para o time da União, que vai vencendo pelo placar de 2 a 1. Olha o time da União, que vai atacar para o lado leste, trabalhando por ali pela sua ala direita. Já vai ficar com movimentação de bola para fazer a jogada já já, de acordo com a marcação do senhor Marcelo Xavier. Por aí nós temos lá frente ali o tio Ala, arrumando para o jogador número 10, fez o goleiro adversário trabalhar bastante. Lá pela ponta direita o time da União tem o jogador, que vai jogando o futsal com muita qualidade. Companheiro número 8 recebeu de uma ala para a outra, colocou a bola para o goleiro adversário. E nisso já estava tentando o time de azul, mas aí já tem novamente o pessoal de União tocando bola, com uma liberdade a mais. Vão ganhando pelo placar de 2 a 1. Bola para frente, bola que vai ficar aqui para o goleiro de União, que vai saindo pela sua ala esquerda com o jogador número 10. Bola de calcanhar, mas já ficou com o pessoal do fardamento azul. Uma bola que se perdeu pela linha de fundo para o time que ataca na direção oeste. Jogador número 8 trabalhando a Maricota fazendo o levantamento para a Lícia Turquizaga. Já trabalhou o azul preto, a bola está com o azul, bateu no preto de novo ali no fardamento. Olha o goleiro do time Panelinha saindo pela sua ala direita, a bola passou direta. O Panelinha demonstra nesse comecinho de jogo que estaria sentindo um pouquinho. Tio Ala tentou de calcanhar por ali, não deu certo de fazer aquela jogada. Bola para frente, bola que se perdeu novamente. É um jogo pegado, é um jogo onde a bola não gosta de ficar muito dentro das quatro lenhas. O pessoal está jogando com a presença física muito mais do que com a técnica. E nas tentativas igualmente agora, quando o jogador número 13 do time de azul passava pela esquerda de ataque, não conseguiu fazer a sua função ali de receber a bola naquele lance. Tio Ala procurando com quem jogar para o time União. O time União vai continuar pela direita com a bola facilitada por ali. Olha a batida do time Panelinha com o jogador número 7 passou superior. Goleiro do time União na sua trave do lado oeste, colocando a bola para frente. O jogador número 10 dominou no primeiro momento. Tentou fazer o lance por ali, o senhor Eliano Milhomi está pertinho. Marcando bola para o time Panelinha. A dupla de arbitragem está com o registro das suas camisas em amarelo e calções pretos. O senhor Eliano Milhomi vai marcando falta favorável ao time do Fartamento Azul. Panelinha de camisas azuis e calções pretos. União com tudo preto e alguns detalhes alaranjados. Nós estamos no ginásio Eduardo Nicolim, Copas e Cão de Futebol, organizado pela Prefeitura de Uruará, na gestão de Gilson Brandão. E gerenciamento de evento pela Seu Couture. Nós temos aí o time do Panelinha fazendo seu trabalho, o setor de Zaga de União. Trabalhando bem demais e ganhando pelo placar de 2 a 1. Por aí tem Tentuola. Aquela finalização para onde o sol nasce sem... Uma determinação de direção correta. Muita força foi o que teve naquele lance. Briga boa ali de jogador número 9 de Paneleia. Paneleia. Houve a finalização para o time do Fartamento Azul à direita do goleiro adversário. Bola para a frente. Tio Ala dominou. Passou para a direita de ataque o companheiro. Camisa número 2. Sara Coutinho atrás da bola. Por ali ela saiu das quatro linhas. Bola favorável ao setor esquerdo defensivo do time. Panelinha. Jogador do Panelinha no chão. Tudo normal segundo o senhor Marcelo Xavier. Setor de Zaga do time. União goleiro adversário. Trabalhou bem por ali. A bola pode ficar com o time. Panelinha até para a batida. Sem rumo. A direita de ataque. A esquerda do goleiro adversário. Viajou a bola. Tio Ala. Tio Ala está doido para dar uma bicicleta nesse jogo. Fez um golaço. Mas não estava valendo. O Tio Ala jogou a bola do ângulo superior esquerdo do goleiro adversário. A bola para a sua rede. O senhor Marcelo Xavier já estava apitando antes do chute um pouquinho. Daqueles momentos que acontecem no futsal. Que a torcida de um dos lados fica tiririca da vida. Veloso Motos. Na rua Bernardo Sadião em esquina com a Avenida Goiás. Veloso Motos. Quem vai mexer na bola é o time do Fardamento Escuro. Finalização ali. Meio sem rumo. O que é que aconteceu por ali? O senhor Eliano Milhão vai marcando mais uma vez a bola para o time do União. que vai vencendo pelo placar de 2 a 1. Nós estamos com 6 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Placar de 2 a 1 para o time do União em cima do Padelinha. A bola vai ficar com o goleiro da equipe do União que está na trave do lado oeste. Já já nós vamos chegar para o minuto número 7. Faltando aí menos de 14 minutos no tempo da regressiva. Olha a possibilidade para o time do União brigar por ali. O goleiro do Padelinha saiu por ali. O que é que está acontecendo? O senhor Eliano Milhão. Marcando o escanteio para o time que ataca na direção leste. Que é o time do Fardamento Preto que vai vencendo por 2 a 1. E a cobreça do escanteio. Sai ou não sai? É porque já foi escanteio de novo, né? Rapidamente por ali. Subiu a bola. Interferência do trilo da arbitragem. HB Motos, peças, acessórios e serviços no bairro Vila Brasil. O senhor Marcelo Xavier está com o braço direito erguido ali. Tem uma situação para dois lances acontecendo na ponta direita do time. que vai vencendo pelo placar de 2 a 1. Nós estamos no ginásio Eduardo Nicolinho na cidade de Uruarapará. Olha essa batida passou em frente do goleiro da trave do lado leste. Escanteio para o time. Para o time do União. Agora já tem o time do Panelinha com o jogador número 5 procurando quem jogar. Pressão das grandes para cima de goleiro para goleiro. Movimentação de bola por ali. O que vai acontecer? A bola continua nas quatro linhas. Não saiu. Bola para a direção leste. Bola para o ataque do time do União. Olha só que imprensada é aquela. Vê o jogador número 2 da equipe do União. Chegou o Kika. No segundo tempo o jogo vai ficando mais movimentado. Célio. É verdade Marinaldo. O jogo está bem movimentado. O Panelinha e o União. É como se fosse uma estreia deles aqui nesse campeonato. Então eles estão aí numa disputa grande. Querem levar esses pontos. E o União está com mais vantagem. Mas na realidade se você observar o jogo. O jogo está por igual. Está normal mesmo por igual. Você pode observar que não tem favorito no jogo de hoje Marinaldo. Por ali pela esquerda o time do Panelinha que ataca na direção oeste. Estava trabalhando o jogador número 3 do União. Já arrumou a bola para o número 8. Chutou ela superior na direção da trave do lado leste. Erick Radiadores na Avenida Perometral Norte. Você conhece. Você confia. Tempo técnico. Tempo de Ilha de Edição. Alan Gás e Água. Contatos 93 984 23 3669 991 91 de novo 5775. Rua Floriano Peixoto. Bairro Aeroporto Uruarapará. Cerealista Baeço. Compra e venda de cereais e também beneficiamento. Contato 93 991 18 3666. Rua Ana Maria de Jesus. Vila Brasil. Uruarapará. Contur. A sua contabilidade. Avisa que o prazo de 15 de março até 31 de maio. É o período para a apresentação do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Contur. Um empreendimento de Mauro Santos Lima. HB Motos. Peças, acessórios e serviços. Contatos 93 99201 8561. 991 53 4239. Bairro Vila Brasil. Nós estamos aqui com 10 minutos para o final do jogo. Olha a chance por ali da equipe do União. União está fazendo uma pressão grande aí para cima do time do Panaleia. Jogo muito corrido. Jogo de pegada física lá em cima. Todos os dias de segunda a sexta. Você tem nas caixinhas dos postes da cidade. O sistema Amazônia Publicidades que faz o seu horário noticioso. E inclusive apresenta as notícias aqui da Copa Zicão do Futsal no ginásio Eduardo Nicolinha. Por ali a gente tem o goleiro de Panaleia colocando a bola para viajar para frente. Atleta número 5 vai para o trabalho aqui. Mas o pessoal de União está muito firme, viu? Está muito firme na questão. Na questão de defender. Olha a possibilidade que tinha por aqui. O atacante da equipe de Panaleia não chegou na Maricota. O goleiro de União já pegou, colocou para frente. E aí nós temos então o goleiro lá de Panaleia. Vai devolver a bola para a sua ala direita. E isso aí aconteceu aqui que o jogador do Fardamento Preto colocou para fora das quatro linhas. O que é que está acontecendo mesmo depois do apito? Tem disputa. O jogo está pegado como nunca. Jogador número 13. Fez a bola voltar até o seu companheiro número 5. Isso é o time do Panaleia trabalhando de ala para ala. Agora é a vez do goleiro. O goleiro vai ter que colocar uma bola para frente. O setor de zaga do União já trabalhou de calcanhar. Olha a chance. Quase, 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 quase que o União faria uma surpresa por ali. Centro de formação de condutores Alto Escola Uruarana. Avenida Perimetral Norte, número 828. O senhor Eliano Melhomi está marcando ali. Bola para ir para o goleiro de Panaleia. Vai colocando uma bola aérea. Sem perigo. Essas bolas aéreas, elas tiram um pouquinho da beleza do jogo de futsal. Jogador número 5 de Panelinha foi para o chão. Joias da Terra na Rua Bernardo. Sai lá em frente. A panificadora Aurora. Joias da Terra tem a equipe Chicó do Ouro, Leozino e Madriga. Movimentação de bola pela esquerda de ataque para o time do Panelinha. Jogador número 8 para fazer a movimentação de bola na direção de quem? De excluir do corpo do adversário. A bola está gostando do time do União. Mas ela passou direto, ficou na ala esquerda para o time Panelinha. Jogador do Panelinha deu uma bolada no outro. A bola continua dentro das quatro linhas. Mais um chute para a direção leste pelo jogador número 3. Ele que fez o primeiro gol da noite. O gol que abriu o placar para 2x1 para o time do União. Rapaz, vou dizer uma coisa. Jogo pegado que a gente não tinha visto ainda por aqui. Time do União, Panelinha agora pela esquerda. Jogador Silvio Veras vai para a batida. Direita do goleiro adversário. Serialista Baesso na rua Ana Maria de Jesus em frente. A TV Vale do Uruara. Olha a batida aqui. Defesa do goleiro de União. O Panelinha não está deixando de graça. Está perdendo de 2x1, mas está lutando como sempre. Vou lhe falar uma coisa. Jogo pegado para caramba. Jogador número 7 de Panelinha no chão. Tem falta conquistada para atacar pelo começo do setor esquerdo ofensivo. Alan Gays. Próxima creche janelinha do Saber. Alan Gays. Você acompanha aqui no áudio e acompanha também no visual da nossa tela. Jota Fireman na Avenida Central. Empreendimento do JJ. Possibilidade boa para o time. Para o time Panelinha. Mais um goleiro do União. Não é brincadeira. Goleiro de atitude. Muito habilidosa no futsal. Lá se vem. O time Panelinha é jogador. Bem pertinho do nome. Copa Zicão. Atacando para a direção onde só se põe. Laboratório Central de Uruera. Na rua Bernardo. Saiu. Empreendimento do doutor Adalberto Machado. Contura sua contabilidade informa que desde 15 de março até 31 de maio é o período para a apresentação do imposto de renda. 2023. Não tenha problema com isso utilizando o trabalho da equipe técnica da Contour. Bola para o time Panelinha. Não. Não. Silvio Vera. Chamando para o Chapeuzinho em cima do jogador número 9. E deu a resposta com o gol. O Guião de Fardamento Preto ampliou para 3 a 1. Pensa num jogador que não se importa com o Chapeuzinho ante o ala. Levou o chapéu e nove segundos depois tinha feito o gol número 3. Está pedindo que a bola chegue para ele. E ele quer fazer de bicicleta. Ele é acostumado com isso. Por ali tem setor esquerdo defensivo do time Panelinha que vai ser vencido pelo placar de 3 a 1. Jogo que ainda tem 3 minutos e meio de bola para transcorrer. Isso só na regressiva do cronômetro. Setor de defesa de Panelinha. Jogador número 8. Coloca na bola para frente. Silvio Vera. Estava chegando por aqui. Mas o goleiro da equipe União é um balo a arte. Olha só rapaz. União não quer saber de bola no seu setor de defesa de jeito nenhum. Vai tirando a bola com muita precisão por aqui. Ganhando o jogo pelo placar de 3 a 1. Três minutos redondos para o final do tempo regressivo. Nós temos por aqui sabe o que? Tempo técnico. No Youtube se inscreva no canal Papo Legal com Marinaldo. Siga a página Papo Legal com Marinaldo no Facebook. A nossa chave fixa é marinaldoreporter.com.br E o WhatsApp é 93991-9190011. Copa Zicão de Futsal. Iniciativa da Prefeitura de Uruará através da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Uma homenagem ao narrador de voz emblemática e timbre carismático. Se foi deixando muitas saudades a Uruará e região. Copa Zicão de Futsal. Um show de bola no ginásio Eduardo Nicolini. Governo Nossa Terra, Nosso Futuro. Administração Prefeito Gil Sobradão. Aqui você está na Copa Zicão de Futsal através da Vale Rádio Web, Web TV Vale do Uruará, Recortes do Papo Legal com Marinaldo e reprises do Canal 11 Local Prefixo Band em Uruará, Pará. Amazônia Publicidade. O sistema das caixinhas posicionadas em postes pelo centro da cidade de Uruará. Amazônia Publicidade que todos os dias a partir das 11h30 da manhã tem o horário noticioso. Amazônia Publicidades. Anuncie e seja visto. Eric Radiadores, lavagem e conserto de radiadores em geral, na Avenida Perimetral Norte, número 27, próximo ao Tropical Hotel. 93-991-4510-89, 992-158-344. Eric Radiadores, você conhece, você confia. Na Avenida Perimetral Norte, número 27, próximo ao Tropical Hotel. 93-991-4510-89, 992-158-344. Eric Radiadores, você conhece, você confia. Segundo tempo acontecendo por aqui, faltando dois minutos e o goleiro de União trabalhou de uma maneira muito séria de novo. Escanteio para o time do Padelinha. Está vendo o adversário ganhar por 3 a 1, mas está jogando com a mesma garra do começo. Jogo pegado, um dos mais pegados da Copa Zicão 2. 1023. Olha o gol frango por aqui. É o segundo gol do Padelinha, mas quanta defesa que o goleiro de União fez. E levou essa bola que sobrou, passou entre as pernas aqui na trave do lado oeste. Senhoras e senhores, só sabe da realidade quem está dentro das quatro linhas. Por aqui a gente tem um jogo de 60 segundos para terminar o tempo da regressiva do cronômetro. O placar é de 3 a 2 para o fardamento escuro, União. Vai ganhando de 3 a 2, União. Olha só, essa bola ficou pela linha de fundo para o goleiro de União. Já colocou para frente para Tioala. Vai organizando, buscou para a bicicleta, não deu certo por ali. Atenção, Panelinha. Atenção, Panelinha. Pro gol de empate. Olha o Panelinha faltando 30 segundos para o final da regressiva. 3 a 3 é esse jogão número 3 da noite desta quarta-feira, 22 de março de 2023. Agora nós iremos, hein, Sérgio Birro, para aqueles possíveis 4 minutos finais com o placar de 3 a 3. É, Marinaldo, agora esquenta o jogo. O jogo fica quente agora. Como eu falei, não tem favorito. Aí vai ser na garra. Quem fizer gol, quem ganhar agora, vai ser na garra mesmo. Vai ser na força bruta. Por ali tem 5 faltas acometidas. Será que é pelo time União? Deve ser, né, porque a falta é favorável ao time Panelinha, 3 a 3. Ou seja, a partir de uma outra falta, se assim for, o Panelinha estaria. O Panelinha estaria buscando a possibilidade de, no tiro livre, surpreender positivamente para a sua torcida dentro desse jogo tão pegado, Sérgio. É verdade, Marinaldo. E uma falta dessa, uma cobrança de falta dessa, pode ser o desempate de um time, né? Por ali tem o jogador da equipe, Panelinha, fazendo a bola sair da parte de proteção. Digital Produções e Empreendimento do Jonathan Ribeiro. Por ali tem briga, lá no setor de defesa do time Panelinha. Tu imagina agora em 3 a 3, como é que está o ânimo de cada lado dentro das quatro linhas de futsal. É, não é fácil não. A adrenalina sobe aí num momento desse, faltando um pouquinho. Só esperando o árbitro apitar. E aí, quem fizer o gol aí, vai ganhar. 22 minutos, nós já passamos do tempo da regressiva, já estamos nessa progressiva. Olha o time, o time do Panelinha estava fazendo pressão por ali. A bola vai ficar pela linha de fundo. E tem final de jogo com a igualdade no placar. 3 para o Panelinha, 3 para o time do União. Que jogão de futsal aqui na Copa Zicão. Sérgio Andrade pegando ali os ângulos. Já vem conosco aqui para o nosso estúdio. E a gente vai fazer então aqui a finalização de mais essa jornada esportiva. Na noite da quarta-feira, 22 de março de 2023. Sérgio Birro, mais uma vez estivemos por aqui com você, com o Sérgio Andrade, fazendo esse conglomerado de comunicação. É isso aí, Marinaldo. Hoje, mais uma vez aqui finalizando o nosso terceiro dia aqui de trabalho aqui no Ginásio Eduardo Nicolini. E nós estamos aqui para poder desenvolver esse trabalho de comunicação e o esporte aqui no nosso município de Uruará. Então, agradecemos muito a vocês que estiveram aí ligados no Facebook, no YouTube da TV Uruará. Também quem ouviu aí pela rádio na internet, pela Vale Rádio Web. E nós temos o nosso site, que é o valeradioweb.com, onde você também pode acompanhar a TV Vale do Oruará. E assistir a partir das duas horas da tarde, todos os dias, tem programação na TV Vale do Oruará. E você acompanha justamente um jogo, estaremos passando todos os dias um jogo da Copa Zicão aqui no Ginásio Eduardo Nicolini. E o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, gente, muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite a todos. Boa noite, Marinaldo Santana Ferreira. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigadão.